Márcio Santiago, deputado Anselmo Domingos, deputado Celindo Citrocel, nós, só para explicar para os nossos convidados e também para os presentes aqui e aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia, que nós vamos fazer aqui uma primeira fase desta reunião, apreciando aqui algumas matérias já em pauta, alguns requerimentos, coisa rápida, aproveitando o quórum aqui para a votação, em seguida já entraremos na nossa audiência, que é o momento principal desta nossa reunião, desta nossa audiência. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir, em audiência pública, o financiamento do audiovisual em Minas Gerais e as recentes mudanças nos editais da Agência Nacional de Cinema Ancine. Quero comunicar a todos e a todas que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Passa-se a segunda fase da Hora do Dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em discussão e votação, o requerimento 10.744, de 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Raquel Santiago pelos trabalhos sociais prestados por meio do projeto IDI Gerando Salvação e como pastora da Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse requerimento é a autoria do deputado missionário Marcio Santiago, que nos honra aqui com a sua presença. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento 10.744, barra 2018. Passa-se a terceira fase da Hora do Dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento 11.703, barra 2018, de autoria do deputado Gleicon Franco, do PPV, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja apreciada a moção de aplauso ao senhor José Dias de Souza, conhecido como Zé Pratinha, pelo decurso de 50 anos de exercício da função cultural de radialista em programa de raiz sertaneja na região do território de desenvolvimento das vertentes. Requer ainda que o documento, após aprovação, seja encaminhado ao próprio homenageado, cujo endereço consta neste requerimento. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 11.766, barra 2018, este de autoria da deputada Ione Pinheiro, do DEM, com o seguinte teor. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ofício a presidente do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, solicitando um posicionamento quanto ao estudo de registro de patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais, do Carnaval a Cavalo, do município de Bonfim, de Minas Gerais. Entregue em audiência pública desta comissão, em 25 de 11 de 2015. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento de autoria do deputado Glaicon Franco, do PV, com o seguinte teor. Requerimento 11.815, barra 2018. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja apreciado moção de aplausos ao Lions Club Lafayette, alvorada pelo decurso dos 50 anos de atividade ininterrupta no município de Conselheiro Lafayette. Requer ainda que o documento, após a aprovação, seja encaminhado ao presidente 2017-2018, o senhor Vicente Faria Paiva, também com endereço constante nesse requerimento. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo, neste momento, a coordenação dos trabalhos ao deputado Celíndio Citrocel, para apreciação de requerimento de autoria deste deputado. Requerimento do deputado Busco, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Planejamento e da Cultura, e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pedido de providência para que promovam a publicação detalhada de todas as etapas, fases de aprovação, desembolso e execução das obras do PAC na cidade histórica prevista para a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no distrito Glaura, município de Ouro Preto. Também do deputado Busco, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Planejamento e Cultura, ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pedido de informações acerca de todas as etapas, fases e aprovação do desembolso e execução das obras do PAC na cidade histórica prevista para a Igreja Matriz Santo Antônio, localizada no distrito de Glaura, município de Ouro Preto. Também do deputado Busco, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Planejamento e de Cultura e ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pedido de providência para que promovam a publicação detalhada de todas as etapas, fases e aprovação, desembolso e execução de obras do PAC da cidade histórica prevista para a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizado no distrito de Glaura, município de Ouro Preto. E, por último, requerimento também do deputado Bosco, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Planejamento e Cultura e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pedido de informação acerca de todas as etapas, fase e aprovação do desembolso e execução das obras do PAC na cidade histórica prevista para a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no município de Glaura, município de Ouro Preto. Senhores deputados, em votação os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Agradeço ao deputado Celindo Citrocel pela condução da apreciação dos requerimentos e passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de discutir o financiamento do audiovisual em Minas Gerais e as recentes mudanças nos editais da Agência Nacional de Cinema, Ancine. Antes de... Agradeço aos deputados que disponibilizaram o tempo para poder participar conosco dessa primeira fase, desta reunião. Deputado Celindo Citrocel, deputado Anselmo Domingos, deixando-os à vontade, visto que nós temos outras reuniões e outras comissões às quais eles também fazem parte. Antes da composição da nossa mesa, com os nossos convidados, para iniciarmos aqui o debate, a nossa audiência, eu gostaria de informar que, nesta audiência, o usuário poderá encaminhar pergunta aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Essa nova modalidade que nós estamos inaugurando de forma oficial aqui na Assembleia, nos eventos da Assembleia, sobretudo nas audiências públicas. Então, agora todos os cidadãos mineiros, brasileiros, enfim, que estiverem aí com o seu celular em mão, com o seu smartphone em mãos, poderão acessar agora, então, através do site da Assembleia e participarem ao vivo conosco, assistindo aqui os debates. Este, excepcionalmente, o primeiro desta nova modalidade, e, inclusive, interagindo conosco, mandando aí as suas perguntas, tanto aos deputados, bem como também aos nossos convidados. Neste momento, então, nós passamos à composição da nossa mesa e, para tanto, nós convidamos o coordenador do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro, PRODAN, que, neste ato, também representa o nosso secretário de Estado e Cultura, Ângelo Oswald de Araújo Santos. Convido o senhor Gilvan Rodrigues dos Santos. Seria bem-vindo, Gilvan. Convidamos também o secretário municipal de Juntos de Cultura de Belo Horizonte, neste ato, representando aqui o secretário Juca Ferreira Gabriel Portela, por gentileza. Convidamos também a coordenadora de Articulação Institucional para Ações de Fomento da Secretaria de Políticas de Financiamento, representando neste ato, Christian de Castro, presidente da ANSINE, a senhora Fabiana Trindade Machado, por gentileza. Convidamos também o escritor, diretor e produtor de cinema, Guilherme Fiúza Zenha. Convidamos também o senhor Elvésio Raton, cineasta, por gentileza, conosco, Elvésio. Convidamos também o diretor-presidente da Associação Curta Minas e membro da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, o senhor Marco Aurélio Ribeiro. Convidamos também o diretor do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, Sindave MG, membro da Câmara da Indústria do Audiovisual da FIENG, e conselheiro federal da Brasil Audiovisual Independente. Bravo! O senhor Breno Sérgio Comidi Nogueira. Convidamos também o presidente da Câmara da Indústria Audiovisual do Sistema FIENG, o senhor Hélio Faria. Convidamos também o ator, diretor, roteirista e produtor de teatro, cinema e televisão, o senhor Adir Assis, de Assunção Júnior. Convidamos também ela, que é produtora da Anviliana Filmes. Anaviliana Filmes, é isto? Luana Melgaço, por gentileza. Obrigado, senhor. Convidamos também o advogado e presidente da Comissão de Direito do Audiovisual da Moda e da Arte na OAB-MG, doutor Rafael Neumaya. Bom, nós temos um outro convidado, que é o César Piva, que, segundo as informações da nossa consultoria, já está no estacionamento, então, logo ele chega a esse recinto, convidaremos para compor conosco esta mesa. Queremos aqui registrar também a seguinte presença, a presença do chefe da representação regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais, o senhor Aníbal Henrique de Oliveira Macedo, que também nos brinda aqui com a sua presença. Agradecer e registrar também a presença do assessor parlamentar da Ancine, o senhor Tiago Cardoso Henrique Botelho. Cadê o Tiago? Muito obrigado pela presença, o senhor Tiago. Registrar e agradecer também a presença do senhor Sérgio, assessor institucional da FIENG, que neste ato aqui representa também o presidente da FIENG. saudar e cumprimentar a presença do senhor Michel Tapiero, que é diretor também de vídeo, que nos honra aqui com a sua presença. Através do Michel, quero cumprimentar a todos os representantes de entidades, de associações que estão aqui presentes e que nos brindam com as suas presenças. Convidamos também, para compor essa mesa conosco, como já havíamos anunciado, diretor executivo da Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, César Piva. Muito obrigado, César. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, quero aqui, como deputado, como presidente desta Comissão de Cultura, primeiro aqui manifestar em nome da Comissão, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, manifestar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos aqui nesta tarde importante não só para a capital mineira, não só para a região metropolitana, mas para todo o Estado de Minas Gerais e, por que não dizer, também para o Brasil, já que iremos aqui debater um tema, um assunto que diz respeito não só a Minas Gerais, mas, enfim, a todo o Brasil. E um tema extremamente importante e um tema que nos é muito caro e, por isso, a Assembleia de Minas Gerais, recebendo aqui esse chamamento da Câmara da Indústria de Audiovisual da FIENG, do sindicato, dos representantes da categoria em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa abriu-se as portas e abraça juntamente com os senhores e com as senhoras esta causa que é tão importante como já falamos, como já citamos. Nós sabemos que o Brasil tem se despontado cada dia mais até a nível internacional, pela sua produção, pela sua criação audiovisual, conquistando aí degraus importantes no cenário a nível nacional e a nível mundial. E, para o orgulho de todos nós mineiros, Minas Gerais também caminha a passos largos, avançando de forma importante e significativa na produção também de audiovisual. E nós sabemos que essa classe é uma classe que merece uma atenção muito especial, tanto pela Assembleia de Minas Gerais, pelo governo do Estado, pelo Ministério da Cultura, pelo governo federal, pela Ancine, porque é uma categoria composta por pessoas abnegadas, por pessoas que agem por amor à causa, por pessoas que gostam do cinema, que gostam da TV, que gostam de produzir, que gostam de ousar e de irem mais além, de pessoas que sonham e que lutam muito, trabalham muito, enfrentam as dificuldades, enfrentam os desafios para poder colocar os seus sonhos, os seus projetos em prática, levando entretenimento, levando lazer, promovendo lazer, promovendo a cultura, mas, acima de tudo, promovendo a nossa raça humana. Então, portanto, é com muita satisfação que nós estamos aqui de mãos dadas com toda a classe de Minas Gerais, do audiovisual, da televisão, para que a Assembleia Legislativa possa, nesse trabalho conjunto, buscar os implementos, as mudanças necessárias para a projeção desse tão importante segmento de audiovisual. Então, quero aqui, desta forma, desde já, manifestar o nosso comprometimento através da Assembleia, através da Comissão de Cultura desta Casa. Quero também agradecer aqui, de forma muito especial, à senhora Fabiana Trindade Machado, neste ato aqui, representando o Ancine, que eu tenho certeza que veio até aqui, dando importância e reconhecendo a importância deste momento, desta audiência, da Assembleia Legislativa do Estado e, sobretudo, da classe também de Minas Gerais. e nós sabemos, doutora Fabiana, que políticas públicas para poder promover o setor são necessárias, mudanças são necessárias, mas eu acredito que há sempre necessidade de corrigir determinadas rotas, quando necessário for, para que realmente nós possamos alcançar o objetivo principal. Porque eu tenho certeza absoluta que o objetivo do Ministério da Cultura, o objetivo da Ancine, é o mesmo objetivo dos nossos produtores, das nossas entidades representativas de Minas Gerais, que é realmente produzir material de qualidade, filme, material de qualidade que possa realmente conquistar o Brasil e conquistar o mundo afora. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação da senhora. Eu tenho certeza absoluta que a senhora sairá daqui levando para Brasília um anseio muito importante desta importante classe de Minas Gerais. E gostaria de dizer à senhora e a todos os cineastas, a todos os representantes deste segmento que nos honram aqui com as suas presenças, aqueles que nos acompanham, que interagem conosco através da TV Assembleia, que nos acompanham ao vivo neste momento, que a Assembleia neste momento também está dando um passo importante na valorização da classe audiovisual. foi apresentado aqui na Assembleia um trabalho conjunto com a classe e a Assembleia, com os nossos consultores da Assembleia, um projeto de lei que prevê a regulamentação, uma lei para regulamentar as atividades do audiovisual em Minas Gerais. Então, o projeto já é uma realidade, encontra-se na Comissão de Justiça, o projeto 5103, que disciplina a promoção e promove o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado. Então, é um projeto pioneiro de autoria do deputado Duval Ângelo, mas que conta, acima de tudo, com o apoio da Comissão de Cultura e, logo, logo, e, se Deus quiser, ainda dentro deste ano, nós queremos aprovar este projeto de lei para que, realmente, nós tenhamos uma lei norteano e direcionando os próximos passos com relação ao fomento e ao incentivo do audiovisual no âmbito do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que já existem algumas ações através do Prodan, através da Codemig, nós sabemos e acreditamos que o Estado pode fazer mais e pode ir mais além na valorização, no estímulo desta importante classe. Então, quero agora, já dando início à participação dos nossos convidados, quero já passar aqui a palavra... Cadê a lista de ordem que foi democraticamente... Bom, de forma democrática, nós já construímos aqui a lista dos oradores aqui, dos nossos convidados. Então, nós vamos iniciar aqui pelo... O senhor Hélio Faria, presidente da Câmara da Indústria Audiovisual do Sistema FIENG. Gostaria, antes do doutor Hélio Faria iniciar a sua fala, eu gostaria, só para que nós possamos tornar mais dinâmica essa nossa audiência, dispensar aí os cumprimentos aos membros que compõem a mesa e também solicitar que cada convidado possa utilizar a palavra num tempo máximo de 10 minutos para que nós tenhamos aí uma audiência bastante propositiva, onde todos os convidados poderão participar e depois nós possamos também ter a oportunidade de abrir a palavra também aos... aos presentes aqui nessa audiência, aqueles que desejarem no momento certo, a partir do... após a fala dos nossos convidados, nós vamos abrir também a participação para a plateia também. Então, portanto, com a palavra ao senhor Hélio Faria. Obrigado, deputado. Primeiro, eu quero lhe agradecer porque eu sei da sua participação efetiva em defesa da nossa classe. Eu tenho acompanhado muito a sua atuação. Isso nos deixa também mais tranquilos em função até do que estamos discutindo e, evidentemente, e também em seu nome, que é um participante já com bastante ação e atitudes para com a nossa classe, agradecer o deputado Durval Ângelo, que também está nos atendendo e nos atuando de uma forma fantástica e isso nos traz também essa tranquilidade que eu disse que você, deputado Bosco, que é presidente da Comissão de Cultura, está nos oferecendo. Como eu quero eu quero cumprimentar evidentemente sem se eu cometer que algum ato falho, vocês me desculpem, porque é o meu normal. eu quero cumprimentar a Luana, o Adidas Assunção, o Breno, o Raton, o Rafael Nemair, o César Pifa, que é lá de Catacuás, do centro lá de Cataguáses, e o Marco Aurélio, que é presidente do Curta Minas. eu vou ler um texto, que eu não vou falar, porque é melhor lê-lo, e esse texto ele foi escrito pelo Adidas Assunção, mas eu quero cumprimentar também e confirmar a presença sempre atuante da nossa assessora, que é a Júlia, que sempre nos oferece a sua inteligência e a sua objetividade. mas, deputado Bosco, se eu evidentemente deixei de cumprimentar alguém, porque tem tantas, o Chiquinho, o Pepe, enfim, tem tanta gente, tantas pessoas, o Sérgio, nosso parceiro, também permanente, atuante, que representa a Assembleia Legislativa da FIENG, junto à Assembleia, nos assuntos que são importantes para Minas Gerais. Então, eu quero te agradecer, Sérgio, a sua presença também. O Gilvan, Gilvan, que é coordenador do PRODAM e é também um parceiro efetivo nosso na Câmara, o Chiquinho, o Chiquinho, que é da Secretaria de Cultura e nos dá um apoio junto ao Governo do Estado, também muito, muito significativo para todos nós. E, para mim, obedecer a sua solicitação, deputado, eu vou ler esse texto, é um texto curto, viu, ele foi escrito pelo Adir, Assunção, que está aqui do meu lado, e eu quero afirmar o seguinte, o texto foi escrito todo pelo Adir, mas eu, como presidente do COD, assino totalmente embaixo de tudo que for necessário e em função do que está colocado pelo Adir. O texto é o seguinte, abre aspas, A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG, mantém um sistema de câmaras setoriais que dão suporte institucional, legislativo e político para os setores mais ativos e produtivos da indústria regional. E foi percebendo a dinâmica do setor audiovisual mineiro que nos últimos anos que a FIEMG criou essa câmara realmente é a câmara mais nova da FIEMG, não é, Sérgio? E com o apoio de todos que participam da FIEMG e como também desculpa chamar sempre de você o deputado Bouto, mas eu sei que você é muito mais novo do que eu e acho que seria uma falta de educação a minha de chamar de senhor, mas eu quero revidenciar essa sua participação. A câmara, ela foi criada no ano de 2016, é por ser a câmara mais nova, eu não tenho dúvida e isso eu já conversei, acho que já comentei isso com o Sérgio e tenho certeza que comentei isso com o presidente da FIEMG e não estou defendendo, mas mesmo que fosse necessário defender, eu defenderia, é a câmara mais atuante do sistema da FIEMG. e ela foi criada para as atividades da FIEMG, para as atividades do cinema, da televisão, dos games, da produção de conteúdo para a internet e demais suportes que tenham a mesma atenção que os principais setores da indústria regional. essa atitude é decorrente da percepção da importância crescente que a atividade audiovisual tem conquistado na economia do Estado e é do Estado mesmo, como um todo, desculpa, gente, é da da câmara do audiovisual, mas eu não vou atender, depois eu vou atender o fato. Essa atitude é decorrente da percepção da importância crescente, que é necessário repetir, que a atividade audiovisual tem conquistado na economia do Estado, na geração de emprego e, principalmente, na divulgação da nossa cultura, das nossas paisagens e dos costumes regionais. A dupla vertente que reúne atividade econômica vigorosa e projeção nacional e internacional da paisagem mineira faz da indústria do audiovisual um exemplo único de indústria limpa, colocando todos nós na vanguarda de uma das principais atividades econômicas do presente e do futuro. Do presente com bastante eficiência e do futuro, com certeza, será não só na FIENG, mas na indústria que nós estamos vendo surgir aí, uma das indústrias mais importantes. Calçada, no longo da história do cinema local que se reposta ao pioneiro Humberto Mauro. E aí vocês vão descobrir a minha idade, porque eu tive o prazer, o grande prazer de passar na casa dele, foi ele que me convidou, eu fiquei uma semana vivendo com o Humberto com o Humberto Mauro na casa dele, e foi uma semana bastante boa, porque, além de ele ser um grande recepcionista, uma agradável pessoa, muito engraçada, muito irônica e muito engraçada, é uma pessoa que também, antes do seu falecimento, defendia demais essa nossa economia. assim sendo, acompanhando as diversas atividades da Câmara da Indústria do Audiovisual que se estendem da formação de profissionais em estruturação com diversas entidades, entre elas o Senai, até assessoria legislativa ao projeto de lei que tramita nessa casa, instituindo a lei do audiovisual do Estado de Minas Gerais, a FIENG vem acompanhando de perto e ao lado de todos, de todos os movimentos, ao lado de todos os movimentos da indústria de audiovisual de Minas Gerais. Não poderia ser diferente nesse momento, percebemos que conquistas adquiridas recentemente na relação com o fundo setorial do audiovisual podem ser perdidas. por isso, estamos aqui hoje, nessa audiência pública, solidárias com toda a cadeia produtiva do audiovisual regional, na certeza de que a ANSINE, reconhecendo a justeza do nosso preito, esse preito coletivo, vai, junto conosco, encontrar um caminho que corrija aquilo que nos pareça uma grande e não muito inteligente distorção grave do que eles estão e já nos responderam e estão atuando para com Minas Gerais. É um, para todos nós, é um absurdo. e aí, fechaço. Caro deputado Bosco, eu quero aqui, não é olhando para o nosso umbigo, mas é nas pesquisas e o que escutamos e vivemos todos os dias a fala de que Minas Gerais é um Estado produtor muito criativo, muito atuante e não é bem recompensado em função até do que nós estamos pleiteando. O que o Brasil diz dessa nossa cultura de audiovisual no termo de produção, no termo de criação, no termo de veiculação, eu ainda acho pouco, mas é o que a gente ouve, ela é ela é essa indústria e a Câmara muito respeitosamente invejosa de nossa atuação como grandes criadores e grandes produtores de ações que defendam o nosso sistema, nossa indústria. Então, caro deputado Bosco, eu quero lhe agradecer muito, não só pela sua participação, mas por essa oportunidade que você nos proporciona de estarmos aqui numa sala tão importante, possibilitando essa nossa necessidade de ampliarmos o discurso. Então, quero lhe agradecer muito, deputado, e passando um pouco do tempo, eu já me coloco à sua disposição. Ok, fez uso da palavra o senhor Hélio Faria, presidente da Câmara da Indústria Audiovisual do Sistema FIENG, qual desde já nós agradecemos, e muito bem lembrado, nós estamos aqui num espaço muito especial da Assembleia, que é o anfiteatro, que leva o nome do nosso saudoso ex-vice-presidente da República, José Lencar. e gostaria agora de passar a palavra ao nosso segundo convidado. E gostaria aqui, só de fazer uma colocação aos nossos convidados, inicialmente eu teria estipulado aqui até um prazo de até dez minutos para todos convidados, quando nós temos aqui doze convidados, então, se cada um for utilizar dez, nós vamos ficar no mínimo aqui, isso sem entrar na questão do debate, duas horas. vai se estender muito, então, eu gostaria de contar com a compreensão dos nossos convidados para que eles possam ser práticos e objetivos, para que nós possamos ter a participação de todos, a menos que um prazo de dez minutos, até para nós termos uma audiência mais propositiva, até porque os convidados se desejarem, no final, terão oportunidade de fazer aí uma consideração final também, se for o caso. Neste momento, eu passo a palavra ao cineasta Elvescio Raton, por gentileza. Boa tarde a todos. Essa posição que o Elinho expressou, essa mudança de visão da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Herais, em relação à indústria do audiovisual, eu acho que ela reflete bem uma conjuntura favorável que há para o audiovisual mineiro nesse momento. Como foi dito, e é verdade, Minas sempre teve uma grande vocação para o audiovisual. Nós somos contadores de história por natureza, isso faz parte do nosso DNA, temos cenários aqui muito variados, e uma quantidade de jovens, uma grande quantidade que me impressiona sempre de jovens desejando fazer cinema, além de de uma luz extraordinária que temos aqui, que encantou até mesmo o Orson Welles quando passou por aqui. Quer dizer, Minas tem com essa vocação tão grande, no entanto, nossa produção sempre foi muito pequena, recentemente aumentou um pouco, mas ainda deixa muito a desejar em relação ao nosso potencial, ela é muito pequena em relação ao potencial que há aqui em Minas. essa pouca produção, quer dizer, se deve, a meu ver, principalmente pela relação com o Estado, a nível federal, estadual e dos municípios. Quer dizer, na verdade, a nível nacional, sempre houve um desequilíbrio muito grande no investimento no Brasil, uma concentração exagerada no eixo Rio e São Paulo, prejudicando o desenvolvimento de Minas e de outros estados. Isso era agravado por uma falta de política aqui em Minas Gerais, a política dos governos anteriores era uma política errática, que ora investia, um ano investia, no outro desinvestia, não havia planejamento e sequer contava com recursos do orçamento do Estado. Em relação aos municípios, também, a gente percebe que desde a prefeitura de Belo Horizonte até outras prefeituras de cidades grandes do interior, que nunca houve um empenho no sentido de apoiar a produção do audiovisual. Isso levou a uma distorção muito grande, levou a um número muito pequeno de produções em Minas Gerais, e acabou levando vários profissionais, muitos profissionais de Minas, a estarem migrando permanentemente para o Rio e São Paulo. Se a gente for ver a quantidade de diretores de cinema, de fotógrafos, de atores mineiros que hoje estão no Rio e São Paulo, ela é impressionante. Quer dizer, o que nós esperamos hoje, esse quadro começa para mim a mudar, a partir de agora em Minas, a partir da mudança de política do governo mineiro. Acho que na medida em que o governo passa a estabelecer que a política de fomento ao cinema, ela é uma política de Estado, como inclusive faz parte agora desse projeto de lei que está aqui nessa casa, isso muda de figura para nós. Quer dizer, é uma política que vai ter planejamento, uma continuidade, e continuidade é uma palavra-chave para nós no cinema, e principalmente investimento de recursos próprios. e o que a gente espera também a nível federal, quer dizer, é uma mudança de política da Ancine em relação a Minas Gerais, no sentido de reduzir essa desigualdade no investimento, essa desigualdade, essa distorção tão grande que há em relação ao investimento que é concentrado em Rio e São Paulo, e criando condições para que produtoras e profissionais mineiros possam trabalhar e desenvolver o setor aqui no nosso Estado. Eu acho que Minas, como o Edlinho disse, sempre mostrou muito talento e competência desde Humberto Mauro até hoje. Agora mesmo, nas salas de cinema do Brasil todo, há uma produção mineira, Arábia, que é um filme muito bonito, que inclusive ganhou recentemente o Festival de Cinema de Brasília, de dois jovens realizadores mineiros, e que mostra bem, assim, mais uma vez, a competência e a qualidade daquilo que é produzido aqui. Ou seja, se investir, os resultados logo virão nas telas. É isso aí. Obrigado, a palavra do Sr. Alves Raton, cineasta. Muito obrigado, Sr. Alves Raton, pela colaboração e contribuição. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Rafael Neumair, advogado e presidente da Comissão de Direito Audiovisual da Moda e da Arte na OAB. Boa tarde. Bem, indo direto ao ponto, acho que uma das razões pelas quais estamos aqui reunidos é discutirmos o recente Fundo Setorial Audiovisual 2.0 da Ancine, que foi proposto esse ano. Isso acendeu uma luz de preocupação, especialmente nos pequenos produtores, e Minas Gerais é composta em grande parte de pequenos e médios produtores audiovisuais, e, ao nosso ver, nas discussões que tivemos na Câmara, isso gerou uma certa distorção, essa mudança nos paradigmas dos editais, que pode, de fato, prejudicar Minas. Então, é necessário ter um pouco mais de transparência e clareza para que a gente possa entender qual é o impacto real. Eu vou me ater a apresentar breves considerações sobre o edital seletivo, na forma de concurso, que é o Prodecine 2018, que é uma espécie de um substituto aos Prodecines 1 e 5, vigentes até recentemente. O que aconteceu em relação a essa nova geração de editais, a começar por esse, e a geração anterior? Havia nos editais anteriores um peso relativo sobre a capacidade técnica operacional das produtoras audiovisuais, elas eram, sim, avaliadas, mas havia um certo grau de subjetividade, especialmente por parte dos pareceristas, para pontuar essas produtoras. Ou seja, mesmo um produtor inexperiente poderia, eventualmente, a depender da forma como se apresentou no projeto, ter um ponto bacana e ser bem pontuada e aí ganhar, ter chances reais de vencer aquele edital. O novo edital partiu para praticidade, ele opta por critérios ultra-objetivos, até na minha opinião, fazendo uso de uma base de dados da Ancine, que é a classificação de nível de empresa, que não tinha sido inicialmente pensada para fomento direto do fundo setorial do Adivisor, mas mais para renúncia fiscal. E esse mecanismo, ele é um pouco desequilibrado, a classificação de nível de empresa, na nossa modesta opinião, creio que a Luana, meu gasto, vai poder falar um pouquinho mais sobre essa instrução normativa que trata da classificação, fazendo com que produtoras com um nível superior fossem muito melhor pontuadas. Por outro lado, quem é novo no mercado realmente está com chances muito pequenas nesse específico edital. Até mesmo porque o edital traz um outro critério, que é a experiência e a realização anterior dos diretores, ou seja, você consegue pontuar mais se tiver bons e experientes diretores. Então, se a gente traz esses dois critérios juntos, você tem que ter uma empresa muito bem pontuada na Ancine, e hoje só vale, por exemplo, longas metragens ou obras seriadas, curta metragem, média, coproduções, prestações de serviços audiovisuais, não são contabilizados nessa atual sistemática. E se você traz diretores de muita experiência, e é isso que efetivamente vai te garantir um espaço para concorrer de verdade com essa linha, você realmente elimina quem está começando. Tanto novas produtoras de nível 1 e 2, que talvez seja 90% das produtoras brasileiras, e novos diretores também foram extirpados praticamente do edital, porque quem é que vai se associar a um novo diretor? As grandes não, porque comprometeria a pontuação que elas já têm alta por serem de nível alto, e as pequenas não podem, porque se elas se associarem a um pequeno diretor certamente não vão passar sequer da nota de corte. A gente fez uma rápida simulação, matemática mesmo, super singela, e percebe-se que produtoras de nível 1 e 2, que é a grande maioria, especialmente aqui em Minas, no interior então nem se fala, realmente têm condições muito pequenas de passar nessa linha, que é a linha comercial ou a linha de obras audiovisuais em geral, produção cinematográfica, e a linha de inovação de linguagem. isso, eventualmente, se de fato se observar, é preciso, claro, clareza, transparência, um estudo da Ancine, creio que o Breno também possa apontar um pouco melhor nesse assunto, isso poderia, eventualmente, ser considerado uma espécie de um direcionamento, porque é como se fosse um edital que tivesse voltado para grandes empresas audiovisuais bem pontuadas na Ancine. E nós sabemos que, em termos de política pública, direcionamento nunca é uma coisa tão bem vista, se, de fato, isso se concretizasse. Acontece, sim, em licitações, o que dizer, então, em mecanismos de fomento. Você direcionar para os grandes um mecanismo de fomento soa um pouco estranho. Isso sem a gente considerar que o Fundo Setorial do Audiovisual é uma unidade programática do Fundo Nacional de Cultura. Quem conhece bem a Lei Rouanet sabe que o Fundo Nacional de Cultura serve para ser uma... contradizer ou para bater de frente com o mecanismo do mecenato. Quem efetivamente tem mais nome no mercado faz uso de mecenato e o Fundo Nacional de Cultura foi criado justamente com o objetivo de descentralizar e de dar oportunidades para quem não consegue objetivamente a renúncia fiscal. Aqui, o que acontece é, se a gente direciona o Fundo Setorial do Audiovisual ou um edital em específico para grandes empresas, que é o que na prática pode acontecer, a gente realmente cria uma política que distorce o próprio Fundo Nacional. Só rapidamente, estou me encerrando, dois objetivos do Fundo Nacional de Cultura previstos na Lei Rouanet. Estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetos culturais e artísticos e priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. Ou seja, o ideal seria que, de fato, a Ancine tivesse essa preocupação. Creio que ela tem. É possível que outros mecanismos estejam sendo criados, mas, como eu fui convidado a discutir exclusivamente o Prodecine 2018, seletivo, eu estou fazendo essa rápida observação em relação a esse específico e digital. Bem, é isso que eu tinha para falar para os senhores. Obrigado. Agradecemos, Dr. Rafael Neymair, pela sua contribuição. E, nesse momento, passamos a palavra a senhora Luana Melguasso, produtora da Ana Vilhana Filmes. Uma palavra. Boa tarde, deputado Bosco. Queria agradecer, então, a oportunidade de estarmos aqui hoje e agradecer também a presença da Fabiana, que, para nos escutar, isso é muito importante. A Ancine está aqui hoje para escutar o que nós, produtores, realizadores e trabalhadores, no geral, do cinema e audiovisual temos a dizer. Somos apenas nós, duas mulheres aqui, então, somos muitas, mas ainda somos poucas. Vou abrir esse espacinho para dizer que a gente ainda tem muito que alcançar. Mas o que... Eu venho completar um pouco a fala do Dr. Rafael, porque ele nos traz dessa coisa da legislação, como ele entende isso, de entender que o edital está sendo dirigido para um resultado uma vez que, somando a pontuação e os critérios, a gente não consegue... Muitas empresas não conseguem alcançar a nota mínima. Eu acho que, de alguma forma, a gente já... O setor já queria também uma certa objetivação da avaliação de direção, dos profissionais de direção e também das produtoras. Mas mudou-se a política do audiovisual sem mudar, por exemplo, a IN, sem adaptar a IN-119, que é a IN que trata da classificação das empresas, para essa nova política. E eu acho que o que aconteceu foi a gente... O fundo setorial, a política, deu uma guinada de como ela estava sendo conduzida no meio do processo. Então, enquanto a gente estava... A gente não colheu ainda os frutos, a gente está colhendo os frutos, não colheu totalmente. A gente está colhendo os frutos do que uma política se iniciou nessa última década. Então, quando muda-se o caminho, sem ter uma ampla consulta ao setor, uma consulta aberta, uma consulta pública, isso deixa nós, produtores e produtoras, muito inseguros. O que eu trouxe é essa coisa da classificação mais uma vez como produtora para o fomento direto é não contar a produção, só é contabilizada a produção que chega, de fato, ao mercado, o que é lançado em salas de cinema, longas metragens. Então, produtoras que já têm um caminho na produção de curtas e outras obras, elas perdem na avaliação. Também, para os profissionais de direção, não se conta a carreira pré-gressa nos curtas-metragens, isso faz uma grande diferença para produzir o seu primeiro, para realizar o seu primeiro longa-metragem. Existe uma outra distorção que eu acho da IN... Não uma distorção, uma coisa ruim da IN119, que é não proporcionar a possibilidade de empresas coprodutoras fazerem arranjos de como pontuar os filmes ou as suas obras ou os seus produtos audiovisuais, ou dividindo a pontuação, ou decidindo qual produtora vai, de fato, pontuar ali. Então, isso tudo nos coloca num lugar, pensando na maioria dos produtores, em Minas. A gente tem uma... Vou trazer uma experiência pessoal, que a minha empresa é uma empresa bem pontuada, a gente tem lá 12 anos já de produção, a gente está no nível 3, que é um nível mediano, e aí, quando ontem eu tentei fazer uma simulação para ver como a gente chega nos editais automáticos também, eu vi que a gente chega com muito pouco. Então, a gente consegue alcançar muito pouco. Então, eu fico imaginando quem está começando agora, de nível 1 e 2, onde vai conseguir chegar. Então, acho que a grande reclamação nossa mesmo é pensar que o que a gente está começando a produzir está sendo retirado da gente, sabe? E mudando muito o rumo da política antes que ela traga, de fato, os seus resultados. Para não me estender mais, vou passar a palavra para os demais, porque acho que tem bastantes pontos a serem discutidos. Muito obrigado, Lona. Melgaço, pela sua participação. E queremos lembrar a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia, os internautas que nos acompanham também pela transmissão da internet, que já está no ar a transmissão interativa de comissões, oportunizando a todos acessarem e participarem desse debate através do seu smartphone, do seu telefone, e para isso é necessário acessar aqui enviando mensagem fazendo o login no portal da Assembleia e também por meio de contas do Facebook ou do Google. Portanto, mais uma novidade pela Assembleia, lançada pela Assembleia, oportunizando o cidadão a participar de forma mais democrática dos debates promovidos aqui nestas comissões. Nesse momento, eu passo a palavra ao diretor de Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, membro da Câmara da Indústria do Audiovisual da FIENG e conselheiro federal da Brasil Audiovisual Independente. Com a palavra, o senhor Breno Sérgio Gomidi Nogueira. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Fabiana. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda a Belo Horizonte, você que é mineira, mas está de volta à casa aqui. Como você pode ter visto, ouvido, dos nossos, dos colegas que me antecederam, há essa grande preocupação com a concentração, o potencial concentração dos recursos nos grandes produtores a partir das novas regras que estão sendo implementadas pela Ancine, tanto no seletivo quanto no automático. Salvo raríssimas exceções, o mercado mineiro é formado por pequenos e médios produtores. E a leitura que nós temos feito dessas novas regras, é que elas tendem a concentrar o fomento via fundo setorial do audiovisual nos grandes produtores brasileiros. E aí eu queria lembrar aqui uma carta que a Ancine, uma carta aberta da Ancine aos agentes de mercado, em que ela cita números que me parecem muito bons de serem lembrados. Segundo a agência, até 2017, 330 produtoras acessaram o FSA nas linhas de fomento para a televisão. 81% dessas produtoras estavam classificadas como nível 1 ou 2, que ao olhar da Ancine são iniciantes ou produtores de pequeno e médio porte. 250 produtoras acessaram o FSA nas linhas de fomento para cinema. 52% também eram iniciantes de empresas de pequeno e médio porte. Esse número mostra a pujança que tinha o mercado naquele momento, com as regras que estavam vigorando naquele momento. Um novo mundo se desenhava. As regras que eram adotadas começavam a permitir que as produtoras de todo o Brasil participassem do processo de desenvolvimento da indústria do audiovisual no país. E aí a gente fica se perguntando será que foi feita alguma simulação de resultado a partir dessas novas regras? A exceção dos dados dos festivais que a agência não tem em seus sistemas, os outros dados, ou seja, o nível das produtoras, o número de espectadores que as suas obras tiveram, ou seja, a performance dos seus filmes, o número de CPBs emitidos pelos diretores, a performance dos filmes desses diretores, isso está tudo no sistema da Ancine. Aí eu queria saber, o mercado gostaria de saber se foi feita alguma simulação de onde estariam potencialmente os vencedores desses editais de seletivo e automático, sobretudo o automático. Então, Fabiana, ao final, quando você tiver a palavra, a gente gostaria de saber, a Ancine simulou esse dado para ver se haveria ou não uma concentração? Ela simulou onde estariam localizados os potenciais proponentes das novas linhas? É possível fazer isso a partir dos sistemas hoje da Ancine? Me parece que você tinha uma presença e tem uma formação na área de sistemas de informação e teria feito algumas simulações nessa área. Então, se você pudesse, ao final, nos falar um pouquinho sobre isso, se isso foi feito, se isso foi solicitado pela diretoria colegiada ou pelo comitê gestor, seria interessante para a gente saber se era possível ou não já averiguar se haverá ou não concentração. Eu agradeço, deputado Bosco, a essa oportunidade e, caso eu não tenha sido claro em alguma das minhas colocações, eu fico aqui à disposição para elucidá-las aí ao final. Ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Breno Sérgio, Gomia de Nogueira, pela sua participação e contribuição. E, nesse momento, passamos a palavra ao senhor Adir Assis, de Assunção Júnior, ator, diretor, roteirista e produtor de teatro, cinema e televisão. Adir, a palavra é sua. Obrigado, deputado. Vou reiterar o nosso agradecimento da Câmara da Indústria do Audiovisual, do setor audiovisual, pela acolhida que a Comissão de Cultura e o senhor tiveram com o nosso pleito, não só o pleito pontual desse momento, mas já desde a construção do Plano Estadual de Cultura, enfim. Muito obrigado por nos receber aqui e dar essa dimensão, que é uma dimensão importante, que é a dimensão política, para as questões agudas que nos trouxeram até essa mesa hoje. Fabiana, obrigado por você estar aqui, eu acho super bacana poder a Ancine topar conversar conosco e delegar para você, que é uma pessoa super competente e com conhecimento, então, isso, de uma certa forma, dá credibilidade às nossas questões ao fazer, quando a agência delega para você ter essa conversa. E é uma conversa que eu acho, é uma conversa dura, é uma conversa dura, porque nós estamos tratando de perda de espaço, de perda de espaço conquistado. Então, por mais generosos que sejamos, por mais amigáveis que sejamos, nós estamos em uma disputa e que a gente precisa convencer vocês de não retroagir. A ideia é essa, a gente vai mostrar para vocês que a gente está atento, que nós conseguimos mobilizar também forças políticas para que, porque isso é força política, nós sabemos que as mudanças, elas não são só de um pensamento, não é só um pensamento filosófico, não é só um projeto de desenvolvimento, não é só um calendário, que a ANSINE não colocou um calendário novo, mas é um projeto pontual, é um projeto pontual que tem que atender a um determinado segmento regional. E nós, como segmento regional, que estávamos nos beneficiando da política de regionalização, nós estamos reclamando. Então, obrigado por você ter vindo, eu vou falar assim, mas a gente vai e volta. Eu vou falar especificamente sobre o edital das TVs públicas. O edital das TVs públicas, que era o de 8 a 12, o Prodave 8, 9, 10, 11, 12, ele foi pensado, ele, primeiro, se salvo engano, ele é da parte do fundo setorial do audiovisual dirigido à regionalização. Ele não é o Prodave de desenvolvimento, ele não é o Prodave de produção, ele é um Prodave que é ligado, ele precisa de um acordo para que ele exista, para que esse recurso seja gasto. E ele não existia ainda. A partir de 2012, quando a lei foi colocada e tal, a primeira ação de regionalização foi o Prodave das TVs públicas proposto pela EBC de São Paulo. Eu estou vendo aqui que vocês podem me corrigir, mas eu acho que eu estou falando corretamente. E, para fazer isso, para que a EBC de São Paulo propusesse isso de verdade, ela fez um seminário em que reuniu pela primeira vez, nunca antes nessa história do país, as TVs comunitárias, as TVs universitárias e as TVs públicas. Então, esse, que foi o segundo seminário, na realidade, teve um antes, foi o primeiro mapeamento. Então, a gente entendeu, ali naquele momento, que nós tínhamos muitas janelas, além das janelas convencionais, para a exibição dos produtos. essa é uma coisa muito importante. E aí, se discutiu naquele momento qual seria a vocação de cada televisão, o que a televisão do Acre gostaria de exibir? Ah, e o que os produtores do Acre gostariam de fazer? O que as TVs de Minas queriam fazer? E o que os produtores de Minas gostariam de fazer? E isso, vou acelerar para não me alongar muito, isso criou o primeiro Prodave das TVs públicas, que era uma coincidência, uma tentativa de coincidência entre o que as televisões regionais, comunitárias, gostariam de exibir e o que as pessoas nas localidades estavam produzindo. deu muito problema, foi um edital super discutido, dirigismo e tal, bom, nesse Minas fez 11 projetos, 11 projetos que estão aí rodando hoje, que são muito bons do ponto de vista qualitativo, isso é uma subjetividade, mas, além de ter feito, esses, que são séries, filmes, que mobilizaram trocentos, trocentos de pessoas, bom, o segundo, o segundo edital corrigiu algumas questões colocadas, mas também manteve essa ideia de que nós precisamos fazer coisas para as pessoas verem na sua região e desenvolver a região. Ok, então nós temos mais ou menos 500 horas de produção dos dois, desses, no caso de Minas Gerais, do Sudeste, posto aí, que vão entrar em cartaz em algum momento. algumas já estão sendo exibidas, segundo o Gui está falando aqui. Agora, o que acontece? Com a mudança no governo, nós ficamos sem o edital do Joano, ficamos sem o edital do outro, e aí volta esse novo edital que retira não só não coloca essa possibilidade da diversidade de conteúdos, mas retira de Minas Gerais os 50% do Sudeste. Que é, por quê? Porque o que acontecia? Cada região tinha lá os seus seis milhões de reais. Seis? Não, eu sei. Seis, dois, por região. Seis, três, três, milhares. Minas Gerais, nós dividimos entre nós e o Espírito Santo a metade e o Rio de Janeiro e São Paulo a outra metade. Aí, nossos companheiros, aí, Fabiano, eu acho que é importante você, já que você é mineira, invoga pela gente, os caras do Rio, o Rio pontuou muito pouco em todos os dois prodados, em todas as duas edições. Mas o São Paulo pontuou bastante, porque eles ficaram com a metade. Então, isso é uma conquista nossa. Isso mobilizou quantas produções mineiras? Olha só, no mínimo, 16 produções mineiras foram feitas nesse prodado. E agora, no edital que foi lançado, nós perdemos essa reserva que nós tínhamos conquistado. Então, eu acho que a minha questão principal é essa. Fabiana, volta. Obrigado. Muito obrigado, Adir Júnior, pela sua participação, contribuição. Neste momento, eu passo a palavra ao escritor, diretor e produtor de cinema, Guilherme Fiúza. Boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui. E, antes de entrar no tema que me cabe, eu queria só complementar algumas questões levantadas por Rafael e por Luana. Uma das questões, Rafael, que eu me pergunto, e também vai para a Fabiana, para a Ancine, essa pergunta, quando analisa-se o critério do resultado de público do diretor, o que vai estar sendo avaliado? Vai ser o total de público, mas o total de público dividido pelo número de salas, qual que é o índice? Porque eu posso ter feito um milhão de espectadores com 500 mil cópias e isso não é um resultado positivo. Então, qual que é o critério? Isso não está claro no edital. A outra pergunta é, com relação ao que o Luana falou, que me aflige, quais são as mudanças que vão vir nos outros editais? Já que não está havendo um debate público transparente, ou seja, isso está dentro do comitê, gestor do setorial do audiovisual e acredito também no CSC, Conselho Superior de Cinema, quais são as outras surpresas que nós vamos ter? Com relação ao que a Adir falou, é muito sério, porque nós tivemos um direito que nós lutamos por ele. Eu brinco com isso, eu sou um pouco azedo, quem me conhece sabe um pouco disso. Eu luto há 25 anos pela criação do Sudeste do B, que é o estado de Minas e Espírito Santo, porque todos os editais, a vida inteira, desde que começaram a surgir, Minas estava condenada a ser competitivo com Rio e São Paulo. E é uma coisa injusta você querer estabelecer um processo meritocrático, para quem não teve as mesmas oportunidades. Então, e o tema que eu tenho que falar, acho que tem a relevância dessa questão, que é uma reflexão que a gente tem que ter, à medida que a diretoria da Ancine teve todas essas mudanças, os quatro diretores foram mudados, quatro, não, desculpa, a Débora continua ainda, de uma questão da representatividade de um país, da dimensão geográfica nossa e da diversidade cultural nossa dentro do CSC, que é o Conselho Superior de Cinema. O CSC, ele tem nove membros no Conselho dele, três da Sociedade Civil, os outros seis são ligados ao Ministério da Cultura, não desmerecendo o trabalho deles, porque são pessoas que alguns são meus amigos e que eu admiro muito. Somente três membros são da Sociedade Civil e os três são do Rio de Janeiro. Não estou acusando de dirigismo, só pode falar de fome quem tem fome. a esses foram otorgados. Nós que temos a necessidade é que temos que falar disso. E isso se reflete também no Comitê Gestor do Fundo Setorial. O CSC, para quem não sabe, o Conselho Superior de Cinema, ele é um órgão ligado ao Ministério da Cultura, responsável por organizar as políticas nacionais voltadas ao cinema e também a aplicação de recursos do Fundo Setorial. Como é que a gente pode ter dentro de uma organização como essa somente três pessoas da Sociedade Civil e as três seriam ondas de um mesmo Estado? Como que a gente pode ser democrático nisso? E a mesma coisa se reflete no Comitê Gestor do Fundo Setorial também. Ele hoje, se não me engano, salvo equívoco meu, ele tem nove membros. Nenhum deles é fora do eixo Rio-São Paulo. Apenas um suplente, que é Carla Francine, pertence a Pernambuco. O restante todos são do Rio e São Paulo. Então, desculpa, mas como é que a gente pode ser democrático na aplicação de um recurso federal, que é por direito nosso também? Nós também contribuímos, nós temos a segunda economia desse país, nós não temos direito de ser o acesso ou esse direito de ser caçado, porque foi isso que foi feito dentro das TVs públicas. Nosso direito foi caçado. E se mudar as regras de uma forma sem se debater. Eu, sinceramente, estou muito azedo com isso, desculpe o meu azedum. Além da morte do Neos Pereira dos Santos essa semana, que era um grande amigo. Então, lembrando disso, como que nós podemos ter tranquilidade de sermos criativos e podermos trabalhar se a fonte que nos alimenta e que é sócia dos nossos produtos resolve mudar as regras de uma hora para outra e transforma a nossa vida num certo terror, porque nós não sabemos o que vai acontecer para frente, com os outros editais, com os outros fundos. como é que a gente trabalha? Como é que eu vou ser criativo? Desculpa, eu não consigo ser tranquilo. Não dá para acordar de manhã e falar assim, que bom, agora eu vou escrever meu roteiro, porque eu não sei se ele vai conseguir recursos para ser desenvolvido. Então, é um pouco isso. Desculpa o Tom, mas é bastante por aí. Acho que os rumos estão muito obscuros. Eu acho que falta transparência e comunicação com o setor. Muito obrigado a todos. Desculpa. Muito bem. Agradecemos o senhor Guilherme Fiúza e, neste momento, passa a palavra ao diretor-presidente da Associação Curta Minas, Marco Aurélio Ribeiro. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade, o convite, o deputado, a comissão, todos os os presentes, principalmente as produtoras e produtores que estão aí embaixo, realizadoras e realizadores. Bom, eu acho que, assim, as coisas estão bastante objetivas, quais são as questões que estão sendo postas. Eu vou aqui, talvez, falar sobre uma outra categoria que talvez não esteja aqui e que as ABDs, que é o que eu represento, que tradicionalmente representam, que são os realizadores e produtoras que ainda nem sequer estão no mercado como produtoras registradas dentro da Ancine. Nos últimos anos, a gente tem discutido muito com esses realizadores, isso em torno das ABDs em todo o Brasil, em que se criou uma perspectiva de acesso a esses, desses produtores ao mercado de audiovisual, o que é bastante positivo, porque a gente tem todo um impacto de geração de emprego, de desenvolvimento, de produção, de ampliação de produção, de olhares. No entanto, essa é uma discussão que a gente vinha travando já com a Ancine em muitos aspectos, retrocedemos em algum sentido, avançamos em outros, quando, por exemplo, a Ancine faz a mudança, a alteração da classificação, exclui o curta-metragem, a gente achou isso bastante negativo, mas, por outro lado, a gente, respeitando, inclusive, dentro do diálogo do próprio regulamento Geraldo Prodave, tem-se uma ação ali de regionalização com os editais das TVs públicas. Enfim, nós avançamos muito, tivemos discordâncias, mas acredito que nós avançamos em alguns aspectos. E a gente criava nessa, em todo esse setor, todo esse segmento que ainda está fora, uma perspectiva de se incluir nesse mercado. Ou seja, a gente abriu a possibilidade de trazer novos agentes, novas produtoras para dentro da produção audiovisual, que eu acho que é esse o nosso objetivo. E descentralizar e regionalizar, porque a gente ainda tem uma concentração muito grande nas capitais e ainda uma concentração mesmo nas capitais ainda muito em pequenas produtoras, em poucas produtoras. Se a gente for pegar, a gente fala muito de Rio e São Paulo, mas tem uma gama de agentes desses estados e dessas cidades que ainda estão fora do mercado, porque ainda tem uma concentração muito grande em 15, 20 produtoras ali na cidade. Então, enfim, eu acho que, você me desculpa também a sinceridade, Fabiana, diante de um governo ilegítimo, de um governo ilegítimo, e eu falo ilegítimo não apenas pela questão do golpe parlamentar, mas em função também desse governo não ter legitimidade com a população, com os setores e nem mesmo dentro do Congresso. Querer trazer alterações num projeto que venha sendo construído em diálogo com a sociedade, que gera apenas retrocessos e concentração de recursos, eu acho um desrespeito e uma falta de entendimento do seu próprio lugar, do seu próprio lugar. A gente ainda tem que levar em consideração dentro desse cenário, desse governo ilegítimo, sem legitimidade mesmo, que o diálogo não foi estabelecido. O Fiuza disse muito bem, eu tinha colocado o ponto aqui, que a gente passa por um comitê e pelo Conselho Superior de Cinema, mas eu ia tratar exatamente disso, da não representatividade desses setores, que é uma coisa que a gente vinha discutindo com o assino, inclusive há muito tempo, a gente precisa mudar e alterar o escopo do comitê e do Conselho Superior de Cinema. Mas, enfim, é isso que nós temos agora e, de qualquer forma, nem sequer as atas, as atas do comitê que legalmente deveriam ser publicizadas têm sido. Então, enfim, eu só queria deixar claro que eu acho que a gente, dentro desse processo de um governo que é um governo tampão, que está aí, o que ele poderia ter feito de bom para o setor era o diálogo, era sentar e descobrir onde nós podemos avançar, talvez até agir aí na capacitação, na formação, que ainda é uma deficiência da Ancine também, para que a gente possa incluir esses novos, esses novos produtores e produtoras, e não agir de forma autoritária e impositiva, fazendo alterações dentro de um governo que vai atuar há 18 meses e que trazem prejuízos não apenas para a gente, não é só para Minas Gerais, são para diversos estados, e que vai contrário aos princípios do próprio regulamento geral do prodávio da descentralização e da regionalização dos recursos. Então, por fim, eu acho que é um equívoco a forma como foi conduzida, as ações, o que foi colocado até agora, no meu ponto de vista, é completamente equivocado, e eu não espero nada mais, nada menos da Ancine, que ela reveja a sua posição e que retroceda nesses retrocessos, porque, infelizmente, é só isso que eu tenho a dizer. Eu esperava um comportamento no mínimo mais equivalente à legitimidade desse governo que está aí e, inclusive, dessas configurações, porque a gente tem que não podermos excluir que não botar na mesa que tanto o nosso ministro da Cultura quanto o presidente da Ancine são oriundos do mercado audiovisual das produtoras de grande porte de Rio e São Paulo, o que também é um tanto estranho essa relação e as decisões tomadas. Tá bom? Obrigado. Era só isso. Agradecemos, senhor Marco Aurélio Ribeiro, pela sua participação e contribuição. E, antes de passarmos aqui ao próximo convidado, nós gostaríamos de, novamente, dirigirmos aos nossos telespectadores e aos internautas que estamos aí já com a transmissão interativa de comissões, onde o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. E as perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou, a qualquer momento, durante a reunião, a critério da presidência. Portanto, contamos aí com a participação também do público agora, de forma online, nas nossas reuniões e audiências das comissões. Nesse momento, eu passo a palavra ao secretário adjunto de cultura de Belo Horizonte, representando aqui o secretário e ex-ministro da cultura do Brasil, que também colaborou e muito com a história da cultura brasileira, o ex-ministro Juca Ferreira. Passo a palavra ao Gabriel Portela. Obrigado, deputado Bosco. Bom, boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o deputado pela iniciativa e o setor pela mobilização para tornar essa audiência pública viável. É um momento importante e delicado para discutirmos as políticas de audiovisual no Brasil e em Minas Gerais. Também agradecer muito a Fabiana por ter vindo aqui conversar com a gente. A Fabiana tem sido muito solista e disposta no diálogo com o poder público municipal, o poder público estadual para a construção de possíveis parcerias que a gente vai tratar um pouco aqui. Então, agradecer muito a presença dela. Antes de entrar especificamente no tema regional, eu acho que vale destacar o contexto que a gente chega aqui. Acho que é inegável que nesses últimos 15 anos o setor público do audiovisual, as políticas públicas sofreram transformações enormes e que impactaram diretamente o setor. E a gente tem essa realidade positiva de recordes de filmes sendo produzidos, com a constituição do Fundo Setorial do Audiovisual, com o marco da Lei 12485, de 2011, a famosa Lei da TV Paga, a gente consegue, então, um outro patamar institucional nas políticas públicas do país. E, hoje, se a gente for observar a cota de conteúdo brasileiro nas TVs, que era uma grande resistência à época, hoje, o conteúdo brasileiro nas TVs, nas televisões dos brasileiros, já é superior que a cota estipulada pela lei. Então, mostra um sucesso muito grande dessas políticas. E, mesmo assim, temos alguns desafios em várias frentes. Desafios para ampliar o público nos filmes brasileiros. A gente, nesse último ano, bateu recorde de produção, mas, ao mesmo tempo, tivemos uma queda de 40% do público nas salas de cinema dos filmes brasileiros. Então, é uma questão que a política pública e o setor têm que pensar como resolver. Um outro tema que não é o foco principal da nossa conversa, mas acho que é importante destacar, que acho que é uma fronteira fundamental para a política de audiovisual, que é o VOD, é o Vídeo por Demanda. Acho que a gente está batalhando pelas questões básicas de participação na construção das políticas, como o Fiusa falou aqui, a participação do Estado e tal. mas temos que também ficar de olho nessa fronteira que é o VOD e acho que hoje o governo brasileiro não tem tratado com a grandeza e importância que esse tema tem. Acho que é uma regulamentação complexa que está em discussão e fico um pouco receoso que a gente esteja perdendo um bonde fazendo um paralelo à lei de 12485, que conseguiu estabelecer na entrada desses players internacionais, na atuação deles aqui no país, como o conteúdo brasileiro deveria ser valorizado e acho que fico receoso de a gente perder um bonde no VOD. Acho que é um tema importante. Mas, enfim, chegando aqui no nosso contexto regional de Minas e Belo Horizonte, onde vou falar um pouquinho mais especificamente, acho que o Elvésio deu um retrato muito bom desse contexto local, desse contexto mineiro do cinema, do audiovisual e, naturalmente, hoje, Minas e Belo Horizonte se destacam no cenário nacional, seja pela tradição, seja pela história, pela produção recente, que o VESO destacou em algumas produções, que têm sido bem importantes nesses últimos tempos, mas ainda historicamente houve essa timidez na participação das políticas federais. Então, acho que hoje a gente está sentado aqui discutindo isso, acho que é um avanço muito importante e mostra que Minas tem se colocado e não está se retirando do debate. Bom, em Belo Horizonte, enfim, a gente pode falar dos festivais extremamente relevantes, das produções, mas hoje a gente não tem uma política pública de audiovisual estruturada para o município. Nós temos hoje o museu, o Museu de Imagens do Som, que faz um trabalho superrelevante de memória, conservação do audiovisual, o cinema, o Miss Santa Tereza, que é uma joia que a gente tem aqui no município, mas não temos uma política regional, uma política municipal de audiovisual que esteja à altura do setor e da produção local. Então, nesse sentido, quando o secretário Juca, que tem todo esse histórico, como o deputado Bosco comentou, ligado às políticas audiovisuais, às políticas que o Ministério desenvolveu nesses últimos 12 anos, esse ponto soltou os olhos dele, dizendo que temos que pensar uma política local para cá. Então, nesse contexto, começamos a dialogar com a Ancine a possibilidade agora de propor um arranjo regional em consoância com o governo do Estado, que vai tratar um pouquinho disso, o polo da Zona da Mata, o César também vai falar um pouquinho mais disso, porque eu acho que a gente chega agora nesse momento onde Minas, a capital, o interior e o governo do Estado têm uma estatura e têm um alinhamento possível para propor uma política arrojada de arranjo regional, que seja complementar. Então, algumas coisas que a gente tem pensado aqui para o município, primeiro, a estruturação de uma film commission, que acho que é um elemento básico para uma cidade que nem Belo Horizonte, está aqui o Chiquinho da film commission do Estado, que a ideia é fazer essa parceria, que já tem essa iniciativa no Estado e a gente chegar junto com o município. fazer um programa abrangente de formação, que eu acho que também é um elo da cadeia que ainda pode ser muito mais estimulado aqui em BH. Enfim, tem uma série de questões que eu não vou me estender aqui, investimento em pesquisa, acho que levantar dados do audiovisual, estudos tributários, a própria produção, curtas, novos formatos, games, exibições, festivais, enfim, a gente chega num momento onde a propriedade posição de um arranjo regional é extremamente relevante e oportuna para BH. A questão é que, acho que a Ancine tem avançado nesse sentido de flexibilizar o recurso do município, o recurso do Estado. Antes, era um recurso muito duro de se utilizar, a Ancine determinava de forma muito fechada, Fabiana, como se usar esse recurso do arranjo, e agora houve uma abertura nesse sentido de contemplar vários tipos de recursos públicos como contrapartida, então, estamos dialogando com isso. A questão é que, e aí, acho que meus colegas aqui, Gilvão e o César vão falar um pouquinho mais, a gente está chegando arrojado, estamos chegando com uma proposta que vai chegar em uma monta, se a gente for somar, pode chegar em uma monta município, Estado, de até 30 milhões de reais, então, o teto hoje que a Ancine tem sinalizado nos limita muito, só que Minas Gerais está preparada, está mobilizada, como você está vendo aqui, enfim, então, eu deixo aí a questão para a gente discutir isso mais para frente. Obrigado. Agradecemos, Gabriel Portela, pela sua contribuição, colaboração, você leva para nós aí um abraço ao nosso sempre ministro da Cultura brasileira, Juca Ferreira. Então, nesse momento, vamos passar a palavra aqui, vamos mandar um abraço aqui, um alô para a produtora audiovisual, Daniela Fernandes, que está nos assistindo lá em Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, através desse novo programa, Transmissão Interativa de Comissões. Então, Daniela, aquele abraço, se tiver alguma dúvida, alguma indagação, alguma pergunta, esteja à vontade para direcionar aqui para os nossos convidados. Bom, nesse momento, vamos passar a palavra ao diretor executivo da Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, uma grande referência de Minas e do Brasil. Uma palavra, César Piva. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Agradecemos, é um privilégio estar aqui com toda nessa mesa, eu quero agradecer, então, ao deputado João Bosco por esse trabalho e esse empenho e compromisso com o segmento audiovisual e com a cultura, como um todo, e agradecer também à Fabiana Machado por estar aqui presente e nos atender e vir, escutar e debater conosco, refletir sobre essas dificuldades momentâneas, que eu creio, e também das potencialidades que estão colocadas aqui. eu fiz uma apanhada aqui um pouco histórico dos últimos 10 anos, mas eu não vou falar não, porque senão vai demorar um pouco, convencido pelo meu amigo aqui, Marco Aurélio, mas, assim, o esforço dos últimos 10, sobretudo dos últimos 15 anos, mas especialmente dessa década, Fabiana, nós fizemos juntos, governo do Estado, sociedade civil e Ancine. Nós, de fato, conquistamos, praticamos e avançamos aquilo que a gente acreditou, um Brasil de todas as telas. Acreditou e lutou para que isso ocorresse no Brasil e, altos avanços, nós conquistamos todos nós juntos. Pela primeira vez, especialmente nos últimos quatro anos, podemos construir um programa de desenvolvimento alinhado com a regionalização. Efetivamente, hoje, nós podemos dizer que nós estamos caminhando para um programa de desenvolvimento, um novo ciclo de desenvolvimento em Minas Gerais, a partir da cultura, sobretudo alavancado pelo Audiovisual, juntando, organizando o governo do Estado com iniciativas da sociedade civil, do terceiro setor, e agora com a novidade da prefeitura, também com a prefeitura municipal em Belo Horizonte, que é uma capital que concentra boa parte da nossa produção, grande parte dos nossos produtores, e a força do interior também, a partir da nossa experiência especial, particular e singular, a partir de Zona da Mata, a partir de Cataguase, mas toda a região da Zona da Mata se colocando. Então, foram inúmeras, inúmeras vezes, nós viajamos por esse Brasil para fazer reuniões, encontros, seminários, fóruns, e muita gente veio aqui também nesses últimos anos para exatamente, principalmente da Ancine, para a gente efetivamente construir uma política de regionalização na perspectiva da descentralização de recursos, na descentralização e regionalização de programas, sobretudo colocando o audiovisual, posicionando o audiovisual em uma outra perspectiva que é do desenvolvimento. Então, isso nós fizemos, como o próprio Alvesio falou na fala dele no início, o para-casa nós fizemos. Esses últimos anos nós fizemos, isso já tem resultado. Efetivamente, já tem muitos resultados. Só para você ter uma ideia, o penúltimo edital aqui do Prodan, nós tivemos 38 inscritos de longas, eu estou falando de longas, 38 inscritos. O último agora já tem 77. Esse que está agora efetivamente no ar, junto com a Ancine, dentro dos arranjos produtivos, quer dizer, eu estou citando apenas dois, de um ano, nesses últimos dois, três anos, nós pulamos de 38 inscritos para 77 inscritos. Aí são longas de ficção, longas de documentário, longas de animação, e esse ano tem até uma novidade, tem APLs, tem arranjos produtivos locais, ou seja, um reconhecimento da produção no interior do Estado. E esse esforço nós fizemos nos últimos anos também, de dizer, olha, as coisas acontecem para além das capitais, no Brasil. E fomos, inúmeras vezes, fizemos encontros nacionais, até com gente do Rio Grande do Sul, gente de Pernambuco, gente de Goiânia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo também, todo o Brasil reunido dizendo que é acreditar nessa política de regionalização. Para você ter uma ideia, aqui em Minas Gerais, nos últimos anos também, nós tivemos um investimento do Estado, depois o Gilvan vai precisar melhor desses números, mas nós temos uma singularidade, que eu acho que, em poucos, eu não conheço outra experiência nesse momento, que nós temos uma estatal financiando hoje num programa de desenvolvimento de longo prazo, quase que um programa de Estado, nós estamos batalhando para encerrar essa gestão para virar um plano de Estado, um programa de Estado, mas nós temos uma estatal financiando continuamente, agora vai inaugurar o Funcine, já vai ter um Funcine de 20 milhões de reais, nós temos uma empresa privada também financiando de longo prazo a produção audiovisual, que no nosso caso é Energiza, eu não conheço outro Estado que tenha essa realidade, uma força empresarial, seja estatal ou privada, envolvida em programas de desenvolvimento do setor e da economia, porque o impacto desses números, 30 milhões aqui em Minas Gerais, 18 milhões só na Zona da Mata, o impacto é quase 100 milhões de reais na economia do Estado, o impacto é altíssimo, resolvemos questões de governanças, estamos avançando com o Prodan, estamos avançando na promoção, como, por exemplo, a feira Max Espo, que é hoje talvez a nossa maior vitrine, tem 45 projetos em andamento, enfim, hoje nós temos isso que o querido Portelo Gabriel abriu dizendo, nós já temos uma condição hoje de fazer um arranjo regional realmente arrojado com oferta, oferta de recursos para avançar e atualizar os limites, por exemplo, do arranjo regional, você tem uma ideia dos números hoje, neste momento, a gente tem, se a Prefeitura de Belo Horizonte pela primeira vez com uma política de longo prazo e já determinando um valor, um recurso efetivo de um milhão de reais, se a gente somar os nossos quatro milhões que nós temos lá na Zona da Mata, por exemplo, mais dois milhões aqui no Estado que o Gilvan e a turma do governo do Estado, da Secretaria Prodan vai conseguir, a gente pode alcançar até 40 milhões de reais. Então, nós temos uma oferta agora para a Ancine. O jogo que foi provocado, que foi conquistado por esses agentes todos, eles deram resultado, eles estão dando esse tipo de resultado. Então, a gente pode, hoje, dizer que nós podemos fazer um arranjo regional se a gente quiser, se a gente desejar, se a gente batalhar para isso, no limite até de 40 milhões, nem 30, é 40 milhões de reais, acho que é mais 10 aí, a conta pode chegar a 40 milhões de reais, ou seja, a gente tem a possibilidade de uma oferta, hoje, de recursos regionais, a contrapartida local, nesse nível, de 4 milhões em Cataguases, 2 milhões aqui com o Estado e 1 milhão com a Prefeitura. Isso, na proporção atual que a gente conquistou também, de 1 para 4 e 1 para 5, a gente pode chegar até esses limites de 40 milhões. Isso, imagina o impacto que isso vai ter na produção audiovisual. Vou te dar um exemplo aqui, neste momento, o que está acontecendo com a gente lá em Cataguases, na Zona da Mata. O ano passado, a gente fez uma série e um longa-metragem, e, historicamente, nesses últimos anos, a gente tem feito três, quatro, dois, três grandes produções, estou falando de grandes produções, fora as curtas, editais de curtas, editais de documentário, programas especiais, seriados, filmes, etc., animação e tal. Este ano, 2018, nós temos oito produções. O ano que vem, já está escalado sete produções. Estou falando de longas e séries. E são produtoras, 80% das produtoras ou estão em coprodução com Belo Horizonte. São produtoras de Belo Horizonte que estão trabalhando com a gente. Ou em coprodução com São Paulo e Rio de Janeiro. E, nota, até mesmo, dois ou três filmes que a gente fez lá são produtores do Rio de Janeiro, mas são mineiros. Aquilo que tiveram que migrar. Camisa de Estrada, nossa querida Vânia Catani. Quantas produções nós fizemos com pessoas de Minas Gerais que estão atuando no Rio de Janeiro, lá em Cataguase. Então, nós, mais do que dobramos, nós quadruplicamos o número de produções. Vamos ter bons problemas agora a enfrentar, inclusive, com recursos humanos. já tem gente de Belo Horizonte mudando para Cataguase. Já está acontecendo isso. Poucos casos, mas já estão acontecendo. E esse fluxo Belo Horizonte-Cataguase é o que faz, inclusive, a nossa diferença. Nós temos hoje um arranjo regional de um interior, de uma região que está produzindo, um APL que está produzindo, junto com a capital. Então, esse arranjo em rede é uma novidade no Brasil. porque até nós estamos falando de 300 quilômetros de distância. Nós temos a experiência do Tecna lá em Rio Grande do Sul, mas é Viamão. Viamão está dentro da região metropolitana. Estou dizendo que nós estamos tendo aqui uma experiência singular com essa potência e com essa disponibilidade. Uma mexida na lei estadual, Chiquinho, em 2016, quando sobe o teto de 200 mil para 500 mil para produção audiovisual, na lei estadual, provocou simplesmente seis grandes filmes acontecendo com a gente lá, eu não sei, no resto do Estado. Só aquela pequena mudança possibilitou que a gente pudesse captar, prospectar a realização de seis grandes filmes usando a lei estadual. Esse recurso sendo considerado na somatória agora, na articulação do arranjo criativo com o Cine, quer dizer, pode trazer mais cerca de 8 milhões, mais cerca de 20 milhões para o polo audiovisual da Zona da Mata. Estou falando de teto, possibilidades, tudo isso está em negociação, espero que a gente agora avance essas negociações com o Cine. Ou seja, nós temos uma oferta hoje, o Estado fez, nós fizemos a nossa parte, estamos fazendo e estamos acreditando que o potencial criativo que nós temos, que é reconhecido nacional e internacionalmente, ele pode ser demandado, ele pode ser, essa demanda e essa oferta, juntar a oferta com a demanda que existe, com a criatividade que nós temos, com certeza a gente vai posicionar Minas Gerais de outra maneira, o mercado nacional e internacional. Obrigado. Agradecemos a participação do César Piva, que veio também trazer a sua contribuição, oferecendo aqui um pouco da sua experiência, da sua larga experiência, sobretudo na sua região, com projetos importantes e que tem aí sido uma referência para Minas e para o Brasil. E desde já eu agradeço, César, porque quando na constituição do plano estadual da cultura, nós percorremos todas as regiões do Estado de Minas Gerais e lá estivemos e contamos com o grande apoio da classe lá, que nos ajudou também, colaborou conosco, como as demais regiões do Estado de Minas Gerais contribuíram para que nós, Gilvan, pudessem ter em Minas Gerais agora um plano estadual de cultura para os próximos dez anos. Um plano de cultura que vai além de um mandato de um governo, porque nós sabemos que os governos têm datas, têm data para iniciar o seu mandato, data para terminar e nós precisamos realmente de um norte, de uma política de Estado para a cultura de Minas Gerais de forma muito especial voltada para a cultura. Era um dos poucos Estados da federação que ainda não contava com o plano estadual da cultura e que agora sim já é uma realidade. E agora, com o projeto já em tramitação 5103, que já se encontra na comissão CCJ e, posteriormente, deverá ser encaminhado à comissão de cultura, à comissão de mérito e, desde já, eu quero aqui convidar a todos que estão presentes e aqueles que estão nos acompanhando através da TV Assembleia e através da transmissão online pela internet para estarem acompanhando conosco também a tramitação do projeto 5103, que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado de Minas Gerais. Também é um projeto que nós fazemos questão que seja um projeto de Estado, um projeto que realmente seja à altura dos nossos produtores, dos nossos artistas, do audiovisual mineiro, para que aí sim eles possam ter uma política pública, sobretudo de financiamento, bem definida para que os seus projetos possam ser implementados. Então, estamos dando aí passos importantes na cultura de Minas Gerais nesses últimos anos e, com isso, queremos aqui agradecer ao governo do Estado de Minas Gerais, ao governador Pimentel, ao secretário Ângelo Osvaldo, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adal Clever Lopes, que não tem medido esforço para nos dar toda a retaguarda, todo o apoio, sobretudo aqui através da Comissão da Cultura, para que nós possamos dar aí esses passos importantes, trazendo essas conquistas democráticas, sobretudo na cultura por Minas Gerais. Antes de passar a palavra aqui ao nosso próximo convidado, o Sr. Hélio Faria pediu um segundo ali para que ele pudesse fazer uma consideração, portanto, cadê o Hélio? Está por aí? Sr. Hélio, por gentileza, antes de passar aqui ao Gilvan e aguardando também aqui o retorno da doutora Fabiana, a gente passa a palavra para o senhor, por gentileza. Deputado, eu te agradeço bastante e, mas eu só te peço um pouco, porque um segundo não vai dar tempo, mas te garanto que 20 segundos, primeiro eu iniciei a minha participação pedindo desculpa a todos por eu não citá-los e cometi um erro desagradável de não cumprimentar a Fabiana Trindade, que está nos proporcionando também esse encontro, estando aqui em Minas Gerais e quero também cumprimentar o Juninho. O Juninho, nós somos RTV juntos e tenho obrigação de dizer isso, porque eu aprendi muito com o Juninho. O Juninho me ensinou muito sobre, nós somos RTV, rádio, televisão e cinema e eu aprendi muito com ele. e o meu patrão que está ali atrás do Juninho, porque ele está participando também desse processo todo e me permitindo também eu ter essas horas disponíveis para tratar de um assunto muito importante para Minas Gerais. deputado te agradecendo era isso. Sra. Faria, muito obrigado pela participação e neste momento passamos a palavra ao coordenador do Programa Desenvolvimento de Audiovisual Mineiro, PRODAN, também representando aqui neste ato nosso parceiro, amigo, secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo. Uma palavra, Gilvan Rodrigues dos Santos. Boa tarde a todos, quero cumprimentar todos os presentes, quero cumprimentar a mesa por meio do deputado Bosco, quero cumprimentar a Fabiana Trindade, agradecê-la pela presença, é muito importante sempre esse diálogo, a gente tem conversado continuamente com a Cine, recentemente eu, secretário Ângelo, estivemos junto com o ministro Sala Leitão e com o presidente da Cine Christian e Ricardo Pecorali também, conversando sobre essas mudanças que ocorreram nos editais da Cine e acredito que eles tenham também ouvido com um certo carinho e observando as colocações que fizemos junto a eles. Acho que é muito importante que o Estado tenha um diálogo efetivo com a União e que a gente possa construir cada vez mais essa ampliação da política pública que a gente tem feito aqui. Bem, eu começo um pouco falando e tomando algumas palavras que eu acho que são essenciais dessa mesa, começo com a fala do Euvescio, que teve aqui a felicidade de colocar uma ideia da conjuntura favorável, Euvescio. Eu acho que nesses últimos anos temos construído algumas forças dentro desse setor audiovisual que tem contribuído para o avanço dessa política pública. é claro que eu tenho certeza que essa política se efetivou muito por desejo do governador Fernando Pimentel para essas ações de investimento direto e entendimento de que o audiovisual é importantíssimo para o desenvolvimento econômico também. Está aí a criação de uma diretoria dentro da própria Codemig, como ressaltado aqui pelo Piva, das ações dessa instituição que está diretamente associada ao investimento em audiovisual e na economia criativa como um todo. Se a gente for observar, a criação da Câmara da Indústria do Audiovisual também é muito recente em 2016, mas já traz uma força importantíssima dentro da FIENG e que tem construído junto com o Estado e comigo relativamente ao Prodan uma política consolidada e nesses avanços que a gente vai fazendo. Eu coordeno o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro desde 2016. De lá para cá, as conversas são contínuas, sempre buscando melhorar a atuação dessa política e que não vai parar. A política pública tem esse avanço e cada vez que ela se avança a gente procura outras formas de melhorá-la. E é nesse ímpeto que a gente tem tomado. O Prodan foi criado com a ideia de trabalho em rede, um pouco do que o Piva falou, mas esse trabalho em rede a gente associou com o conceito básico de poder fortalecer a conversa entre entes do Estado e parceiros fora do Estado que cada vez mais tem se aproximando para construir efetivamente a política desse local, desse Estado de Minas Gerais. O Prodan, então, ele vem formado por instituições que fazem base à Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Turismo, a de Educação, Relações Institucionais da Casa Civil, a Fundação Cláudio Salgado, o IEFA tendo reconhecimento também do audiovisual enquanto patrimônio histórico, o Arquivo Público Mineiro, a Companhia de Desenvolvimento Econômica, a CODEMIG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a CEMIG e a Fundação de Amparo à Pesquisa. Esse é um rol de ações que a gente tem internamente ao Estado. Fora ele, a gente tenta sempre criar articulações em rede junto à ANSINE, à SAVE, a outras universidades federais, estaduais, que podem contribuir na construção de uma política fortalecida. A Prefeitura, hoje, tem vindo agora cada vez mais dialogando com a gente, isso é ótimo, porque a gente está conseguindo criar um universo para fortalecer a política municipal, e aí o conceito de regionalização, descentralização, ele se fortalece, que é também um conceito desse governo. Cada vez mais esse governo, ele tem contribuído no fortalecimento da descentralização de ações, principalmente na área da cultura. Bem, visto todo esse arcabouço de atores que a gente tem construído dentro do PRODAM, a gente começou a criar algumas séries de ações que estão voltadas em editais. Junto a esses editais, a gente consegue e tenta construir ações na cadeia produtiva do audiovisual. Claro que cada vez mais a gente vai criando outros editais que possam contribuir para essa construção. Minas Gerais está contribuindo e cada ano que se passa, ele vem fortalecendo essa injeção financeira para que a gente possa valorizar e buscar mais recursos junto assim. Esse é um ponto essencial. de forma geral, a gente tem investimentos em 2015 na ordem de 10 milhões de reais para o audiovisual. Em 2016, ele continuou em 10 milhões, o que passou para 24 milhões em 2017. E em 2018, a gente tem uma previsão de 42 milhões associando suplementações. Cada vez em que a gente dialogava com a Cine, tem dialogado com a Cine, a gente tem colocado os tetos que a Cine trabalhava. Atualmente, a gente fechou um edital de produção e finalização em que colocamos 6 milhões e 600 e o teto de 10 milhões foi alcançado na produção. E a gente pretende continuar com esses esforços. É isso que é essencial e que o governo deseja. Nesse sentido, é importante que a gente consiga, Fabiana, observar os princípios que foram colocados por todos esses nossos parceiros na mesa que estão alocados principalmente pela regionalização, pela transparência, descentralização e representatividade no Conselho da Ancinha. Minas está se fortalecendo e vocês podem me corrigir, mas eu acho que esse é um momento em que esse setor está unido e conseguindo avançar nas políticas públicas. E aí, Bosco, vou te dar o recado. Esse nosso projeto de lei, teremos inúmeras reuniões aqui e vamos avançar para melhorar mais ainda esse projeto de lei. É isso que a gente vai fazer. Essa casa, agora, o setor estará atento e atuando em conjunto para construções dessas ações. Mas eu queria finalizar para que não gaste tanto tempo e a nossa convidada primordial possa aqui contribuir nos avanços do que estamos colocando. Pontos essenciais. Precisamos, sim, de arranjos regionais. Já entendemos que chegamos a um máximo de ações e precisamos construir os arranjos regionais que permitam um desenvolvimento mais ampliado dessa política pública. Para isso, o Estado está totalmente disponível. E faremos tudo o que é possível para alocar mais recursos nessa ação. Se antigamente a Ancine colocava coloque tanto que você consegue tanto, hoje a gente está aqui. Olha, estamos já mais do que vocês estão conseguindo. Estamos te pedindo amplie o teto de suplementação para Minas, que a gente vai precisar. Essa é uma ação conjunta que essa rede integrada com a Prefeitura, Estado, Polo e todos aqueles que possam contribuir estão realizando. Esse é um ponto essencial. Bem, para finalizar, eu quero citar alguns nomes aqui que foram essenciais, deputado Bosco, para a construção. É claro que uma construção dessa legislação foi um trabalho de mais de seis meses. conseguimos reunir dentro do Cine Humberto Mauro a classe toda, um debate superqualificado. Mas tiveram algumas pessoas que pegaram para valer um trabalho e tiveram ali junto com a gente o Prodan, a Câmara da Indústria do Audiovisual também. Queria agradecer a participação do Matheus Antunes, da Júlia Violeta, do Adir Assumpção, da Luana Melgaço, da Joana Oliveira e da Daniela Fernandes, que ela falou que ia realmente assistir a nossa audiência. Ela está atenta lá. Se tiver alguma discussão, ela estaria sendo colocada. E queria agradecer a participação de todos nessa ação, principalmente ao deputado Bosco pela acolhida desse tema e passar a palavra, acredito que o deputado Bosco fará isso, para a Fabiana, para ela poder fazer as colocações que a Ancine tem. Bom, agradeço ao Gilvan Rodrigues dos Santos, representando aqui a Secretaria de Cultura e, na oportunidade, mais uma vez, Gilvan, deixar aqui registrado o nosso reconhecimento da Assembleia de Minas Gerais, desta Comissão de Cultura, pelos avanços importantíssimos que obtivemos na valorização da cultura de Minas Gerais em todos os setores, em todos os segmentos, inclusive os recursos disponibilizados através das leis de incentivo do Estado de Minas Gerais. São recursos que realmente a gente sabe que ainda não é o suficiente porque fazer audiovisual, fazer cultura demanda recursos, demanda dinheiro, demanda contratação de pessoal, locação de equipamentos, contratação de uma série de coisas. Então, é um setor que fomenta e muito a nossa economia, gerando emprego e renda, mas, acima de tudo, é necessário os investimentos iniciais. Então, o governo tem feito isso de uma forma muito responsável e nós temos acompanhado aqui através desta nossa comissão. Bom, agora chegou o momento, momento importante também, claro, desta nossa audiência e que é de ouvir a nossa representante da Ancine, a Fabiana Machado. E, desde já, Fabiana, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de sair de Brasília para poder vir aqui até a Assembleia, nesta casa que é dos mineiros e de todas as mineiras e nesta casa que realmente respira cultura e, sobretudo, com uma valorização muito grande no audiovisual. Tanto é que a Assembleia é uma das pioneiras entre todas as Assembleias do Brasil, tendo aí a sua própria TV, que é a nossa TV Assembleia, que chega a mais de 400 municípios em Minas Gerais e a TV Assembleia sempre pautando e valorizando a questão audiovisual, a questão da cultura de Minas Gerais. Então, portanto, seja bem-vinda e, para você, nós não vamos limitar o tempo, até porque nós queremos ouvir muitas coisas boas da Ancine através de você. Então, portanto, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui em Belo Horizonte ao lado de colegas, a maioria aqui são colegas meus, fiquei muito feliz de reencontrá-los aqui. Enfim, vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma breve explicação sobre a estratégia do que está sendo chamado FSA 2.0. e depois vou passar aqui alguns comentários, comentando algumas questões que vocês pontuaram aqui ao longo dessa sessão. Então, essa grande revisão do FSA, ela não começou exatamente agora com este novo presidente. Ela vem desde da gestão da Débora, que começou com um grande diagnóstico que foi realizado do ano passado, onde a gente observou todas as linhas, como era o resultado, como estava sendo o resultado dessas linhas, como estava sendo a eficiência do processo seletivo. Então, veio realmente de um estudo de como esse processo seletivo estava sendo realizado, como estava a concentração dos recursos, como estava sendo distribuído, se não estava. Enfim, vem de uma série de estudos relacionados ao setor, que a gente até apresentou esses estudos para o Comitê Gestor, para o Conselho Superior de Cinema, e a gente espera também poder formatar e colocar na nossa plataforma do OCA, para que toda a sociedade tenha acesso. Então, o grande motivador das mudanças foi o fato de que a gente viu que existia uma grande quantidade de recursos do fundo setorial que não estavam sendo utilizados. ou seja, a gente recebia um orçamento anual e esse orçamento não estava sendo, de fato, repassado para os projetos por uma série de questões, problemas de ineficiência, problemas, às vezes, de não entendimento da demanda, vários problemas. Então, um grande direcionador dessa mudança foi promover a celeridade mesmo nos processos seletivos. em paralelo a isso, ao contrário do que foi colocado aqui, a diretora Débora, na época, e o Christian, também continuou nesse movimento, fez várias oitivas com o setor. Então, a gente recebeu sindicatos, recebemos todos os elos da cadeia produtiva, produtores, distribuidores, exibidores, as programadoras de TV. Então, cada um apresentou as suas demandas, o que precisava ser revisitado dentro das regras do fundo setorial. dentro dessas demandas, uma série de alterações já foram sendo aprovadas. Então, uma delas, que a gente considera bastante importante, foi a revisão da forma de participação do fundo setorial na comercialização da obra. O fundo setorial participava tanto na RLP quanto na RBD, que é como se fosse uma comissão de distribuição. E houve, de fato, uma reavaliação dessa forma de participação. Então, a FSA agora passa a participar só na RLP quando aportar na produção e participar na comissão de distribuição somente se fizer aporte no P&A. Essa foi uma grande mudança, foi uma mudança bastante avaliada, fizemos consulta à procuradoria para verificar a legitimidade disso. Então, esse foi um grande avanço. Não houve, apesar de ter essa impressão, não houve uma diretriz de vamos valorizar determinado setor ou vamos privilegiar as grandes empresas ou não vamos privilegiar as grandes empresas. Houve uma necessidade de transformar os critérios que antes eram subjetivos e que dependiam da análise discricionária dos analistas em critérios objetivos. O principal objetivo dessa mudança foi justamente a transparência. Então, a gente espera poder publicar todos os quesitos e como é a forma de cálculo de cada um desses quesitos para que um produtor, um diretor, ele saiba de antemão qual é o posicionamento dele e não dependa de uma análise de um analista, análise subjetiva e discricionária de um analista. Em relação à pontuação da produtora, que é uma questão que está mais latente, que está gerando mais polêmica, o critério, um dos itens que a gente... Eu vou falar bastante técnico, porque acho que não tem como explicar esse aspecto sem entrar no detalhe técnico de como as decisões foram sendo tomadas. Quando a gente avaliou o fluxo contínuo, tanto de TV quanto de cinema, a gente observou que o índice de reprovação após a análise de mérito, ou seja, aquela análise do roteiro, era baixíssima, em torno de 10%. Então, a gente pensou, poxa, a gente roda essa máquina inteira, aloca um servidor para fazer análise do roteiro, um parecerista externo paga esse parecerista que não é barato, vamos dizer assim, leva para o comitê de investimento para uma reprovação de 10%, faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente recebeu muita, vamos dizer, reclamação, uma demanda muito forte do setor que dizia o seguinte, olha, eu já tenho um contrato de distribuição, eu já tenho um distribuidor ou uma programadora, uma emissora, que já disseram que querem a minha obra, porque a Ancine ainda tem que entrar no mérito de dizer se a obra pode ser realizada, pode receber recurso, não pode ser, se alguém do mercado já selecionou esse projeto, porque ainda tem que passar por um segundo crivo. Então, a gente ponderando essas duas questões, o principal motivo, então, da exclusão da análise do roteiro dos fluxos contínuos foram essas duas demandas. Primeiro, foram essas duas observações, o baixo índice de reprovação e a forte demanda do setor pela, como se a gente, para a gente valorizar a chancela das distribuidoras e emissoras. Quando você tira o quesito, o roteiro, os outros quesitos têm que ser redistribuídos. E na adoção da classificação de nível, como o critério, substituindo o antigo critério de capacidade gerencial, alguém me perguntou sobre a simulação. A primeira simulação que a gente fez foi pegar as notas que as produtoras já ganhavam, normalmente, e confrontar com a classificação de nível, para ver se haveria uma grande mudança nas notas que elas iriam ganhar nesse quesito. E a gente observou, acho que eu tenho esse número aqui, que 80%, cerca de 80% das... Isso, deixa eu somar aqui. É, pelo menos, em torno de 30% não sofreria alteração nenhuma e mais 50% sofreria alteração de no máximo um nível. Então, a gente entendeu que, tem um outro critério que é o seguinte, as empresas, várias empresas de TV, e aí alguém colocou aqui, é verdade, 81% das empresas contempladas no Prodave são empresas de nível 1 e 2, lembrando que muitas empresas de TV nunca pediram análise de classificação de nível, porque isso não era relevante para elas, a maioria pegava o recurso total no fundo setorial. Então, quando uma empresa não tem classificação de nível, ela é automaticamente classificada como 1. Então, a gente ainda pensou, poxa, 80% não vai variar muito o nível e ainda tem o fato de que, ao a gente anunciar que essa classificação de nível vai ser considerada como pontuação, as empresas vão correr atrás de atualizar essa classificação e quem ainda não pediu a classificação vai pedir, a gente considerou que era uma margem confiável. Agora, as simulações de dados ainda não pararam, a gente continua fazendo até hoje as simulações, principalmente nos aspectos de desempenho comercial, principalmente nesse aspecto de desempenho comercial, que o comitê gestor ele deu uma diretriz muito clara, ele falou, olha, tudo bem, vocês têm que considerar a bilheteria, mas nós queremos que seja a bilheteria relativa ao ano, não a bilheteria absoluta, porque, às vezes, naquele ano, o desempenho nacional foi baixo e aí todas as obras daquele ano vão ter um desempenho mais baixo e isso, em confronto com os outros anos, poderia dar algum tipo de distorção. Então, isso está sendo considerado nessas simulações de dados, o fato de que, ponderar, então, seria o market share individual de cada obra em relação ao desempenho de todas as obras nacionais naquele ano. Isso está sendo ponderado. a questão da quantidade de obras também que a empresa produz, que a empresa colocou no mercado para produzir esse volume de bilheteria também está sendo colocado. E, lembrando que a classificação de nível é um quesito, a distribuição do recurso não vai ser a partir da classificação de nível, a classificação de nível vai determinar um teto para o aporte do fundo setorial. Então, agora, justamente para evitar uma grande concentração nas empresas maiores, foi estabelecido um teto para receber recursos do FSA geral, independente de ser no suporte automático, no suporte seletivo, na TV pública, qualquer recurso que a produtora receber, ela vai ser somado a esse teto FSA, vamos dizer assim. Esse teto foi estabelecido com uma folga boa, para não prejudicar ninguém, a gente fez análise de todos os projetos contratados até então por empresa e por classificação de nível e fizemos uma calibração. Então, a gente acredita que não vai prejudicar ninguém, assim, eu preciso desse projeto, mas eu não tenho teto, a gente acha que não. em relação à IN-119, vou começar então aqui falando de alguns itens, em relação à classificação à IN-119, é claro que a gente precisava então de um critério objetivo, a gente queria privilegiar as nossas bases de dados, porque o trabalho de análise curricular ele é, ele estava subjetivo, ele, às vezes, o que que acontecia? Um analista analisou um diretor aqui, o outro analista analisou aquele diretor ali, eles tinham que conversar para ver se não ia dar uma nota muito diferente, apesar de ser subjetivo, tinha que ter uma certa consistência nessa análise. Então, a gente entende que com os critérios mais objetivos e a gente publicando esses critérios de antemão, vai haver uma transparência realmente de como cada profissional vai ser pontuado. de fato, a gente entende que esse é um trabalho progressivo. É claro que ninguém espera acertar de cara, então, a gente vai avaliar os resultados, esse feedback de vocês, desses temores, ele é bastante importante, nós como servidores também estamos preocupados com isso, não é, estamos atentos a essa questão da desconcentração, embora seja, de fato, uma estratégia do diretor de que ele quer apostar em obras de maior custo de produção, para que a gente possa trazer uma cinematografia mais competitiva com o mercado internacional. Então, os tetos para aporte nos projetos, eles foram ampliados com essa visão de que a possibilidade de aumentar o orçamento dos projetos vai viabilizar obras mais competitivas. Essa é a estratégia. Mas, sem desprivilegiar os produtores pequenos. Por quê? O que acontece? Cada projeto vai receber uma pontuação, um dos quesitos é a classificação de nível, e todos os projetos vão receber algum recurso. O que muda é que, de acordo com a faixa de pontuação do projeto, vai receber um aporte que a gente está chamando entre aspas de automático, já que não tem análise do roteiro, menor ou maior. Isso evita também alguns riscos, até mesmo para a questão do aporte do recurso público. Por exemplo, a gente já teve projetos de diretor estreante, produtor de nível 1, projetos que o aporte do FSA chegou a 3 milhões de reais. Ótimo, vamos ver o que vai acontecer, espero que seja um sucesso, mas, do ponto de vista da política, começa a envolver um certo risco de execução. Então, a ideia é que a concessão dos recursos vá aumentando à medida em que a produtora vá alcançando os níveis mais altos. de fato, a IN-119 está prevista, então, uma revisão, considerando essa entrada no âmbito da pontuação do fundo setorial, mas, lembrando que os demais quesitos que são de desempenho e o quesito de festival, eles consideram as coproduções, eles não ignoram as coproduções, as coproduções vão ser consideradas. eu queria chamar a atenção também, foi falada essa questão dos curtas, os curtas não vão ser mais considerados. De fato, os curtas, como eu dizia, tem análise discricionária dos quesitos de curriculares, mas os curtas eram pontuados só até a nota número 2. Só para projetos que não têm nenhum longo, empresas ou diretores que não tinham nenhum longo, eles não passavam da nota número 2. Então, essa questão dos curtas pode ser discutida, mas ela já era uma questão anterior. Então, embora a gente recebesse essas declarações, na hora do analista a gente tinha um direcionamento interno, a partir da nota número 3, a partir da nota número 2, já era exigido o longa-metragem. em relação à TV pública, o que acontece? De fato, a cota de 50% para a região sudeste, ela foi retirada. Por quê? A gente entende que o edital de TV pública, ele tem dois aspectos. Ele tem, de fato, o aspecto da regionalização, ou melhor, da nacionalização do conteúdo, mas ele tem um aspecto também de promover novos entrantes dentro do setor. Então, empresas menores têm acesso às TVs públicas, a gente não queria que isso fosse descartado. nos últimos editais, o que a gente observou é que essa questão de Minas Gerais e Espírito Santo ficarem com 50% da região sudeste gerou uma distorção que é a seguinte, Minas Gerais ficou com 50% dos recursos, na prática, Minas Gerais ficou com 50% dos recursos da região. Isso, em termos de política nacional, representa 10% dos recursos da chamada. O que não seria justo, vamos dizer assim, numa política para mais de 20 estados, um único estado ficar com 10% dos recursos. No entanto, a gente entende que, sim, há o risco de que Rio de Janeiro e São Paulo fiquem com um recurso um pouco possam dominar. Vai existir uma diretriz do diretor-presidente direta para as comissões para que busquem uma seleção econômica dos projetos, mas a Secretaria de Financiamento, aqui representada por mim também, a gente vai propor para o comitê gestor uma adoção de cota mínima máxima, ao invés de a cota mínima para Minas de 50%, que realmente gerou uma distorção e a gente não considera justo, a cota máxima por estado de 30%. Então, nenhum estado... E aí, o que também resolve algumas distorções em outras regiões, onde alguns projetos, alguns estados se sobressaíram em relação a outros. A gente começa a ter concentrações dentro das regiões. E isso também não é o objetivo desse edital. Então, a gente vai propor, vamos ver o que o comitê gestor vai... Como o comitê gestor vai receber, mas, então, que haja esse limite de 30% máximo para um estado dentro de cada região. A região sul, a gente vai ter que colocar 35%, porque são só três estados, senão ia ficar 10% descoberto. Vamos ver como que isso vai ser aceito. Espero, particularmente, que seja bem recebido e acredito que vamos ter sucesso. Isso vai ser proposto agora em maio, nas próximas reuniões de maio. Em relação, então, ao edital concurso para cinema, não houve direcionamento, a gente não entende assim. Quando a gente coloca duas modalidades, A e B, e a modalidade B privilegia 65% a pontuação do projeto, a gente não pode dizer que vai haver um direcionamento para empresas pequenas. Sim, a retificação veio, de fato, de uma demanda do setor e que bom que o comitê gestor está aberto a essas demandas. Então, a gente entende que realmente não há esse direcionamento. A gente não pode perder de vista uma questão muito importante no âmbito do fundo setorial. O fundo setorial vem com um recurso carimbado da União. O que acontece? Todo ano a gente recebe um orçamento que vai ser distribuído e ele vem, a sua maior parte, já carimbado como aporte retornável. Então, o que é um aporte retornável? É um aporte que tem que prever algum tipo de recuperação a partir das receitas dos investimentos realizados. A gente, como órgão público, a gente tem que zelar, então, pelo cumprimento dessa diretriz. Claro que, falando de cultura, isso é tão complicado, mas é um desafio para todos nós, é um desafio que eu coloquei nas reuniões de arranjos regionais. Olha, o aporte, a parcela do fundo setorial é investimento retornável. Então, a gente não pode, por mais que esteja dentro de um conceito de mercenato, a gente não pode, até por questão de resposta aos órgãos de controle, deixar de considerar o plano de negócio dos projetos e deixar de considerar o aspecto comercial do investimento. Então, por exemplo, no edital Concurso de Cinema Modalidade A, ela manteve a pontuação do plano de negócio também por isso, para que a gente possa, então, manter esse caráter de investimento retornável do fundo setorial, das ações de investimento do fundo setorial. Ainda em relação, voltando aqui, eu acabei me misturando um pouco, em relação à TV pública, desculpa, a ausência do edital de 2017, ela não foi uma questão política, foi uma questão operacional, do relacionamento com a EBC, de algumas questões das unidades técnicas que se mudaram na primeira e a segunda edição, foram realizadas por meio de unidades técnicas, esse modelo acabou apresentando algumas questões que tiveram que ser revistas, e aí, esse processo de revisão do modelo de unidades técnicas com a EBC, então, internalizando todo o trabalho que as unidades técnicas anteriormente faziam, isso teve um tempo de maturação que gerou esse adiamento do lançamento em 2017. Desculpa. Em relação aos arranjos regionais, é um grande desafio, e eu convido as associações aqui a realmente pleitearem isso junto ao comitê gestor, esse aumento do teto. O que acontece? Agora, em maio, vai ser decidido o plano anual de investimentos de 2018. Então, o que acontece? Esses R$ 471 milhões, eles foram lançados no que a gente chamou de FCA 2.1, primeira fase, que utilizou saldos remanescentes, rendimento, até porque, o que eu disse? Que o aporte, o orçamento do FCA ficou ali sem executar. Ele ficou não executado, mas continuou rendendo, financeiramente. Então, esses rendimentos, a gente pôde utilizar uma parte deles no lançamento dessa primeira fase. Então, esses editais que estão sendo lançados agora, esses seis que foram anunciados pelo ministro, eles vêm com saldos e rendimentos. O orçamento de 2018 ainda não foi aprovado, vai ser aprovado agora em maio. Até por isso, não existe calendário de financiamento alguém que cobrou. O calendário, ele seria publicado após a aprovação do Plano Anual de Investimento de 2018. Essa aprovação vai acontecer agora em maio. E, aí, puxando a sardinha bem para o nosso lado mesmo da secretaria, a gente espera que os arranjos regionais tenham um aporte maior. E o aumento deste teto, acredito que seja condicionado ao aumento do aporte total, porque, senão, se a gente aumenta o teto, se aumentar o aporte total, a abrangência fica muito reduzida. Então, convido vocês a escrever uma carta, alguma coisa nesse sentido, pedindo aí o aumento dos recursos. Em relação à representatividade, o Conselho Superior de Cinema e o Comitê de Estor do Fundo, eles são indicações do Ministério, são indicações que não necessariamente passam pela nossa decisão. a gente também acha que, para além da representação regional, é importante também que haja uma representação dos diversos elos da cadeia do setor, não só a produção, mas que também os distribuidores estejam representados, os exibidores até têm, mas as programadoras não têm representação. Então, é também o nosso desejo que o comitê gestor seja mais amplo em todos os sentidos, também do ponto de vista do gênero. Hoje, a gente tem uma representante do setor mulher e uma suplente. Bom, acabei falando mais do ponto de vista técnico, das pontuações, das simulações. simulações. Então, queria deixar claro aqui que, do ponto de vista de estratégia, não é uma estratégia deliberada, a questão da distribuição, a concentração, a previsão de concentração, a gente está fazendo simulação para que isso não aconteça. É um risco, claro que é, ainda mais que existe uma demanda reprimida muito grande, os editais foram fechados agora, no início do ano, e já tinha uma demanda de projetos muito grande, tanto que, antes de fazer o fechamento dos editais, houve uma suplementação para depois fechar, para que não houvesse um gap muito grande entre o fechamento e a abertura dos novos editais. E a gente espera que essa concentração não aconteça. As atas, alguém falou das atas, as atas estão disponíveis no site, a gente tem um problema sério, que é assim, as atas, elas estavam físicas, e físicas, papel. Então, para publicar no site, a gente precisava das assinaturas. Então, a assinatura de uma ata só era realizada na reunião seguinte, aí as pessoas que estavam ali nem todas iam, aí não conseguiam a assinatura. Então, agora, a gente conseguiu colocar, finalmente, o processo eletrônico para a assinatura dessas atas. Então, a gente espera que, daqui para frente, a gente consiga publicar mais rápido. Então, os membros do comitê estão fazendo o acesso, estão fazendo o seu cadastro para ter acesso ao SEI, que é o sistema de processo eletrônico que a gente adota no CINE, para que isso possa ser publicado. Convido vocês a lerem as atas que estão lá, publicadas hoje. Elas falam um pouco dessa pontuação, embora não entrem em detalhes. em relação ao fluxo contínuo de cinema, que já tem aqui a grade de pontuação até publicada. Então, vão ter duas modalidades, a modalidade que a produtora vai ser como proponente e a modalidade que a distribuidora vai ser proponente. A questão das cotas para o fluxo contínuo, a gente vai levar isso como proposta. Então, a CINE está fechando, nesse momento, um modelo, uma proposta de plano anual de investimento, a gente leva, e aí o comitê debate, mas, dentro da proposta da Ancine, as cotas são mantidas, a gente fez um cálculo minucioso de todos os saldos, qual saldo já era regional para que fosse mantido regional e suplementado com a cota de 2018. Mas, vamos ver, o resultado disso, a gente espera, de fato, que as cotas... A gente espera, não, as cotas serão mantidas. No caso do fluxo contínuo de cinema, vai haver um módulo específico. A gente entende que o módulo específico é bom porque ele permite que a gente crie critérios mais direcionados, além de garantir a participação também no outro módulo. Então, os projetos regionais vão poder acessar o módulo regional e também o módulo de ampla concorrência. Então, amplia, de fato, ao invés de ficar circunscrito aos 30%. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui que foi dita, mas... Eu acho que... É isso, acho que a gente vai abrir para perguntas, aí eu posso falar mais. Eu acho que... A representação, eu falei que a ANCINE, a gente espera que a representação, tanto no Conselho Superior de Cinema quanto no Conselho Gestor do Fundo Setorial, porque também não é uma decisão da ANCINE, é uma decisão do Ministério, é uma proposta do Ministério que tenha representantes não só regionais, como também de todos os elos da cadeia do setor. Não só produtores, mas também distribuidores, as programadoras, que todos possam ter uma participação para realmente as decisões serem equilibradas. A gente ouviu as associações dos distribuidores que, num primeiro momento, se sentiram prejudicados em alguns aspectos que foram publicados, ouvimos as programadoras também. Então, essa questão da representação, recebemos o pessoal do FAMIS, o pessoal do CONE, o pessoal das APLs. Então, vários representantes do setor fizeram apresentações ao comitê gestor, deixando claras suas demandas. Então, houve, de fato, uma escuta do pessoal do setor. Acho que é isso. Acho que, de fato, a comunicação, como houve também uma mudança de gestão no meio do caminho, embora não tenha ocorrido uma divergência de diretrizes, o Christian está dando continuidade a uma série de mudanças que já vinham sendo feitas, já vinham sendo encaminhadas antes, e, claro, está propondo coisas novas, mas sem descontinuar o que já tinha, o que já vinha sendo feito antes pela Débora, houve, de fato, nessa mudança um pequeno hiato aí, e a gente espera, com a publicação dos editais, com a publicação dos regulamentos específicos, que essa questão da pontuação seja transparente, para que vocês possam realmente entender quais são os critérios, entender como que fica a colocação dos profissionais e das empresas dentro desse novo modo de pontuação, e, claro, que ajustes a gente pretende fazer sim, a IN-119 vai ser revista em algum momento, já está sendo repensada, e, enfim, a gente entende que é um trabalho realmente em construção, a gente precisa de ir experimentando e vendo aí os resultados para que chegue dentro de um, de uma estratégia, de fato, de desenvolvimento do setor, que é o grande objetivo aí da, da, da Ancine. Muito bem. Nós agradecemos, inicialmente, mais uma vez nossa representante da Ancine, Fabiana Machado, e nós temos aqui três inscrições para a participação do público. Eu gostaria de consultar se ainda se encontra nesse recinto, Daniela Vilela, Daniela Vilela, que é roteirista, Daniela Vilela. Opa, Daniel, desculpa aqui. Cadê o Daniel? Daniel. A letra aqui, o Daniel. Daniel, então, por favor, queira dirigir-se ao microfone. como está sendo gravada, por gentileza, nome completo e a entidade que você representa. Meu nome é Daniel Vilela Martins, eu sou roteirista. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, deputado, aos membros da banca e Fabiana. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, vou ler, pedir licença para ler aqui, para não esquecer nada. com o encerramento do PRODAV1, os produtores foram informados que, esgotados os recursos, os projetos seriam arquivados, inclusive os que já foram contemplados. Por que mudar as regras e lançar uma nova linha se, na linha antiga, a gente tem projetos que já cumpriram todos os requisitos? Como, Fabiana, como são três escritos, podemos fazer o seguinte, ouvir os três escritos e depois, no final, ela responder? Obrigado. Concorda, Daniel. Pode ser? Certo. Obrigado. Ok. Daniel Vilela, muito obrigado, viu? A questão aí é a Daniela, que está lá no Araçuaí, lá em Jequeteonha, que está puxando as atenções para lá. Mas, Daniel, obrigado mais uma vez e convidamos a fazer uso da palavra aí. Mateus, 108 filmes, Mateus Antunes, Bom, primeiro, eu queria agradecer. Acho que é extremamente importante a gente ter esse espaço nesse atual momento para poder discutir isso. Eu vou tentar não delongar, porque eu tentei separar três perguntas aqui, mas acho que a mais importante que eu queria tocar era no que diz respeito a essa ideia de filmes que são mais competitivos com esse espectro mais internacional. Eu queria entender um pouco de onde veio esse entendimento por parte da Ancine, considerando que a gente tem uma grande quantidade de projetos e de produções brasileiras, e principalmente aqui no Estado, que estão tendo uma boa circulação internacional. E o primeiro chamado que eu queria entender é se essa competitividade internacional se diz num respeito técnico, num respeito orçamentário, que aí, de fato, acho que abre um entendimento de a gente falar o que é esse internacional, se a gente está comparando os Estados Unidos, a Europa, ou se é no sentido de exibição aqui dentro do mercado brasileiro. Porque, se for no sentido de exibição no mercado brasileiro, talvez o problema não esteja necessariamente no orçamento. O problema está na nossa difusão, na nossa comercialização, e especialmente no incentivo para que o público vá ao cinema. E ainda coloco outra questão, que é a cota de tela. Acho que é muito importante a gente pensar como política pública, o valor que a gente dá para a produção nacional e como ela se dá, como, de fato, ela chega dentro do cinema e como essas produções, enfim, de certa forma mais capitalistas nesse sentido estão chegando dentro do nosso espaço. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto, eu acredito, de fato, que houve um diálogo entre a Ancine e o setor, mas se já no primeiro edital que é lançado, que é esse concurso cinematográfico, a gente tem uma resposta tão assertiva do setor, questionando essa pontuação, isso me leva a entender que esse diálogo, de alguma forma, foi um pouco falha. Então, eu acho que cabe um passo atrás para a gente poder repensar essa forma de diálogo e entender que não dá para a gente fazer um novo modelo de política pública utilizando, simplesmente, uma instrução normativa que não era voltada para isso. Então, eu acho que houve uma falha de lançar um edital que vai utilizar essa forma de análise. de fato, a análise anterior era subjetiva, mas também tipificar com a classificação que não era voltada para as linhas do fundo setorial é um problema muito grande. Então, eu deixo essas duas perguntas a princípio. E de entender também qual vai ser, de fato, esse peso, eu acredito que o Fioza vai pontuar isso, porque isso veio de uma fala dele, novamente com relação a esse desempenho econômico, esse desempenho comercial, porque fala-se com relação ao ano, mas ainda não fala-se com relação à quantidade de cópias e dizer que esses filmes estão conseguindo competir um com o outro. Obrigado. Muito obrigado, Matheus Antunes. E convidamos o Guga Barros. Guga. Eu sabia que ia haver uma confusão com o meu nome. Guga Barros. Mas é a Guga, não é o Guga. Ok, Guga. Então, eu queria mais do que falar... Cinema e audiovisual tem muito disso. A gente perde as nossas coisas. Tudo bem, por causa do tenista. Mais do que falar alguma coisa para vocês que estão aí na mesa. Eu queria falar para o pessoal, os colegas que estamos aqui no auditório, que, sim, para vocês, é muito importante a gente fazer esse debate. Eu acho que hoje foram levantadas várias questões que são enormes para todos nós que trabalhamos com isso, mas eu queria conclamar aos colegas aqui, mais União, embora tenha sido falado que a União não há, e fazer um comentário, porque a gente começou essa tarde falando que quem trabalha com audiovisual é meio quixotesco e tal. Então, me parece que a gente só vai ser considerado profissional mesmo se a gente sair de Minas Gerais, porque, enquanto estiver aqui, é Don Quixote, é viagem, é sonho, é aventureiro. Só isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Guga Barros, pela sua colaboração. E temos aqui, por fim, Fabiana, uma participação do pessoal da interatividade com as comissões, o pessoal que está nos acompanhando por Minas Gerais, Brasil afora. A participação pela ferramenta Reuniões Interativas. A Renata encaminhou a seguinte pergunta à Fabiana Machado. tendo em vista os atuais critérios para o financiamento do audiovisual que incentivos a Ancine prevê para o ingresso de novos produtores neste mercado. Essa moçada está chegando, está preocupada em querer saber das oportunidades. Então, Renata, estou passando aqui para a Fabiana, pode aguardar aí que ela já 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 vai te responder. Sim. Agora, sim, eu passo a palavra para a Fabiana para que ela possa responder aí essas perguntas tanto do auditório quanto a da Renata pela interatividade. Vamos lá. A primeira pergunta foi em relação então ao Prodav1. Vamos fazer um esclarecimento. Eu vou até olhar a nota que saiu na Ancine para ver se está dando realmente fato como que está... Imagino que está dando margem a um entendimento equivocado. O que acontece? a chamada foi encerrada, não aceita novas inscrições. Antes do encerramento da chamada, houve uma suplementação de 60 milhões para que atendesse a todas, todas não, a uma parte dessas inscrições. Então, quando se fala em arquivamento, se diz dos projetos inscritos que não couberem, que a gente já sabe que não vão caber dentro dos recursos disponíveis para a chamada, esses projetos vão ser arquivados. É isso. Os projetos que estão em análise, que já foram selecionados, estão em contratação, ou que ainda estão na fila, mas que estão dentro da disponibilidade de recurso, serão contemplados e serão analisados normalmente. O que a Ancine está preparando é uma lista para que vocês entendam. Quem ainda não foi selecionado, para que entenda qual é a ordem nessa fila e se vai estar dentro do recurso disponível ou não. A gente recebeu uma demanda da BRAVE pedindo uma suplementação adicional dentro ainda do PRODAV-1 e essa demanda vai ser levada para o comitê gestor. A gente não sabe se vai ser atendido ou não. Mas o fato, então, do arquivamento é que vão ser arquivados os projetos que não couberem dentro do aporte de recurso disponível ainda para a chamada no momento. Então, os projetos selecionados, os projetos que estão em etapa de seleção e os que estão inscritos, mas ainda dentro da margem do que é possível contemplar com os recursos, eles serão tramitados normalmente. Em relação a essa questão da competitividade, a partir desses diagnósticos que eu disse que foram realizados no ano passado, a gente observou um aporte muito ainda tímido na comercialização das obras. Então, o comitê adotou algumas medidas para ampliar o aporte do FSA em projetos de comercialização visando exatamente a maior difusão das obras. Então, a linha de comercialização foi ampliada, o seu valor, o fluxo automático, o fluxo automático, não, o suporte automático, ele agora pode ser feita a destinação para projetos de comercialização também, antes não podia, antes podia apenas para projetos de produção, então, agora pode para desenvolvimento e para comercialização também, então, quem tem saldo em conta automática pode destinar para a comercialização. E, como eu disse, a exclusão da participação do FSA na RBD, ela gerou, ela foi substituída, na verdade, pela opção do fundo setorial aportar na comercialização em até 50% do orçamento de comercialização. Então, a gente entende que vai ser necessário um orçamento específico de comercialização para a execução dessas opções. Então, a gente visa ampliar. A questão da competitividade, quando eu disse que aumentaram os tetos, é o seguinte, o aporte em cada projeto, o aporte máximo do fundo setorial em cada projeto foi ampliado, visando, então, projetos de maior custo, realmente. Então, a competitividade foi entendida em relação ao custo. Isso veio de uma demanda do setor. O setor reclamava muito que o teto de orçamento limitava muito o potencial, a capacidade produtiva das obras, principalmente das obras seriadas. Então, o Christian entendeu essa demanda e falou assim, olha, então, de fato, o limite orçamentário vai ser revisto e o aporte do fundo foi ampliado para 6 milhões, justamente para fomentar produções maiores que sejam mais competitivas, tanto no mercado internacional, no mercado nacional, desculpa, com outros produtos internacionais e que tenham uma possibilidade de entrar em circuito comercial significativo no mercado internacional. A gente sabe que as nossas obras têm imensa qualidade, veiculam muito bem nos festivais, até pelo suporte automático de desempenho comercial, a gente observa numericamente que as nossas obras realmente têm uma expressividade significativa nos festivais, os festivais são considerados tanto no currículo da produtora quanto no currículo do diretor. Mas a gente entende também que é preciso uma agressividade maior no mercado internacional do ponto de vista comercial mesmo. E foi aí uma determinação bem clara do Christian ao assumir a presidência de aumentar a possibilidade de aporte e de orçamento dos projetos. em relação ao diálogo, de fato, foi necessário revisar esse edital. Foi muito bom, inclusive, para o comitê observar que as pessoas estão atentas às ações do próprio comitê. A gente leva as demandas para o comitê, discute, defende, mas, em última instância, são eles que decidem. Então, a gente levou de volta a demanda do setor pela revisão, pela adoção das cotas, e isso foi bem aceito e foi revisitado. A forma, então, de participação da sociedade na elaboração desses editais, a gente pode levar como uma demanda para eles, que, não sei, de repente, um edital seja publicizado antes, mas o que a gente tem feito na Ancine é divulgar, então, todas as decisões de maneira detalhada nas atas para que vocês possam observar o que está sendo apoiado. Em relação ao desempenho, análise do desempenho comercial das obras, de fato, o desempenho por cópia ainda não foi considerado. A demanda do comitê foi de que fosse considerada a bilheteria. e a bilheteria em relação à bilheteria anual. A gente entende que, se fosse fazer uma análise por cópia, deveria ser, na verdade, uma análise por sessão. Hoje em dia, a sessão começa a ser mais representativa do que a análise por cópia. Vou levar essa consideração para o pessoal que está fazendo a simulação de dados, de repente, dependendo dos resultados, se, de fato, criarem uma visão diferenciada da pontuação, isso vai ser levado para o comitê. Uma novidade... Posso aproveitar para falar outras coisas? Sim, com vontade. É porque eu vou lembrando. Uma novidade em relação a essa questão do desempenho comercial. O desempenho comercial já vinha sendo um critério de pontuação na grade de pontuação dos projetos. Internamente, a gente considerava se essa produtora já teve uma ou X obras acima de um milhão e meio de espectadores, então, ela já vai ganhar a nota 4 ou 5. Agora, essa realidade mudou. Como a pontuação vai considerar todas as obras de maneira... como um pacote, você tem um sucesso aqui, depois você tem um não sucesso, isso vai se equilibrando. Então, vai sendo a média. a nota da produtora em desempenho comercial não vai ser mais uma nota fixa para o resto da vida. Ela vai variando, tanto da produtora quanto da distribuidora, ela vai variando de acordo com o desempenho dela ao longo do tempo. Em relação a novos entrantes, novos produtores, a gente entende que essa ampliação das possibilidades do arranjo regional, ela traz uma série de perspectivas de desenvolvimento do setor para novos entrantes. Por quê? Antes, as ações estavam direcionadas exclusivamente à produção, em geral, produção de longa, telefilme e série. A produção de curta vinha muito modesta, ela tinha que ter 500 exceções, tratamento de exceção para ser aprovado. Então, agora, ao ampliar as possibilidades de arranjo regional, a gente pode criar ações de capacitação, a gente pode criar ações de capacitação associadas à produção de curtas, o que a gente entende que é muito positivo você casar ações. Então, a gente entende que os arranjos regionais vão ser um locus importante para novos entrantes. A SAVE vem colocando também cotas para estreantes, então, considerando que é importante, de fato, dar oportunidade para os jovens, para os novos... Jovens é ruim, para os novos players do mercado. E, mais uma vez, como o que vai ser pontuado, o que vai determinar o aporte do recurso... Então, eu convido vocês a lerem, acho que é a 42ª ata do comitê, não vai ser exclusivamente a classificação de nível, vai ser a pontuação do projeto, que um dos quesitos é a classificação de nível. Então, a classificação do projeto vai dizer quanto de aporte o produtor vai poder levar automaticamente. E, lembrando que o primeiro nível, o nível mais baixo, a pontuação mais baixa dos projetos, ela vai... O aporte automático é de um milhão. Então, não é um aporte insignificante para a realização de um projeto. E não quer dizer que vai ser impossível conseguir mais do que isso. Esse limite é para o aporte automático. Caso o projeto... Ah, o meu projeto é nota 4, mas eu preciso de 2 milhões. Aí vai para a análise do comitê de investimento. O comitê, aí sim, vai ler o roteiro, vai entender de uma maneira mais ampla o projeto, qual a estratégia e tudo. E aí vai decidir, não pelo aporte ou não do recurso, mas pela concessão do limite adicional. Então, o aporte, ele é garantido ao projeto se ele trouxer a distribuidora e conseguir uma nota mínima, que a gente já simulou e vai ser possível uma empresa de nível 1, diretor 1, conseguir o recurso no nível mínimo. Acho que... Ok, Daniel, Guga, Matheus, ok, respondido? Bom, a Renata também está nos acompanhando aí, de forma interativa conosco, certamente já se satisfez aí pela resposta, se não, pode endereçar à Assembleia o seu questionamento, que nós encaminharemos aí à Ancine através da Fabiana. se vocês tiverem mais alguma questão, quiserem propor e tudo, outras, de repente aqui a gente fala, mas não tem a tréplica, a réplica, podem enviar e-mail para cefsef.com.br, que a gente está aberto a ouvir as demandas e analisar. É importante esse momento em que a gente está ainda trabalhando as simulações, detalhando os critérios e um outro comentário que é feito, a gente leva em consideração, sim. Fabiana, gentileza, você repete novamente o endereço, por gentileza. cefsef.com.br, que é a Secretaria de Política de Financiamento. Ok. Bom, já estamos caminhando para o final dessa audiência, antes, porém, nós vamos indagar aqui os nossos convidados da mesa, se há alguma consideração final a serem feitas neste momento, já há manifestação do Guilherme Fioza. Pois não, Guilherme, por favor, logo após o Adir. São algumas questões, opa, vamos lá, que eu queria levantar com você. Você fala em celeridade, eu queria só lembrar que o edital de núcleo criativo está fechado desde julho, a gente já está chegando em maio. Então, lembrar dessa questão da celeridade. Outra pergunta, quando se levantou esses 80% de produtores que não seriam afetadas, quantos porcentos são fora do eixo? Ah, isso eu não tenho aqui agora. Isso é uma pergunta que eu acho de sempre importância. Mas são de nível 1 e 2? Sim, mas quantas são de fora do eixo? Essa que eu acho que é uma questão, que a gente está falando de um recurso nacional. A outra questão, eu não queria entender. Então, a análise de desempenho vai ser o market share do meu filme no ano? Então, só o Halder Gomes vai fazer filmes fora do eixo. Sim, só o Halder conseguiu ter êxitos estrondosos de ter um peso percentual no market share de volume. Os filmes fora do eixo que foram produzidos no Brasil não chegam a um milhão, não chegam a 200 mil espectadores. Então, se a gente criar esse critério, só o Halder no Ceará vai fazer, porque ele fez um milhão de espectadores. É em relação ao cinema nacional. Sim, em relação ao cinema nacional. A gente está falando de filmes que têm um retorno de público, de bilheteria muito pequeno, mesmo em relação ao cinema nacional. Se a gente pegar agora e falar assim, vamos excluir o filme que é uma cinebiografia do Universal. A gente tem dois filmes de 3 milhões de espectadores que estão na camisa de estrada. O resto não chegou a 200 mil. Então, só o Halder vai fazer. Acho que tem um critério, acho que tem que ser mais interessante e mais inteligente. Talvez o número de cópias, o número de público dividido pelo número de cópias seria um pouco mais justo, porque share, a gente realmente está, ferrado na história. A outra questão é que eu falo de pontuação. Por exemplo, a TV Globo montou há dois anos, já ela vem desenvolvendo os telefilmes regionais, que são de 40 minutos. Eu fecho um filme com a TV Globo que é exibido nacionalmente, que aumenta em 40% a audiência, que é isso que o meu filme fez, por exemplo, estou divulgando em causa própria, desculpa, e ele não é pontuado pela Ancine. Uma outra questão, essa é que eu queria entender mesmo, promover novas entradas na TV pública. Então, Minas Gerais está sendo punida porque o Espírito Santo não quer produzir o audiovisual? É, é isso. Nós estamos sendo punidos, desculpa, nós estamos sendo punidos porque o Espírito Santo não quer fazer. Quando foram instituídos os produtos de TVs públicas, a própria Ancine teve a iniciativa de realizar oficinas no país inteiro. Eu fui um dos oficineiros em duas edições. Eu cruzei esse país de fora a fora. Eu fui a Mamacapá, eu fui ao Acre, e fui a Curitiba, e fui a Porto Alegre. Por que não se promove isso? Então, assim, querido Espírito Santo, vocês não querem fazer, então nós vamos tirar disso. Ou então, já que era uma questão de Minas Gerais ter ficado com 50% dos recursos, então, por que não se estabeleceu 25% de teto ou 30% de teto no edital? Entendeu? Porque, assim, o que eu acho, o que eu estou sentindo, de certa forma, é que a atual gestão, junto com o comitê gestor, estão dando tiros no pé. Uma consulta pública resolveria uma série de questões como essa. Um comitê gestor mais plural, mais... mas seria... evitaria esse tipo de problema. O que acontece? Você lança o edital, aí depois tem que lançar uma nova versão do edital, porque tem uma correção, porque a sociedade civil pediu. Então, outra coisa, a diretriz de 30% que o Christian acha que vai ter para o TVP, vai ser reeditado, o edital? Aí... É, vai ser uma reeditação. Uma agência que tem 16 anos de experiência, 17, cometer uns erros tão básicos e infantis quanto esse, sinceramente, sim, desculpa, eu fico meio atônico. Eu queria entender uma outra coisa. No fluxo contínuo, você fala que somente 10% eram aprovados. reprovados? Reprovados. Ah, reprovados. Não, é porque houve uma troca. Então, procede. Está ok, então. Obrigado, mas, assim, é isso. Eu acho uma loucura a gente voltar no edital que parece uma coisa de criança. Deputado, duas, que eu posso... Como nós temos mais dois escritos aqui. Eu posso continuar aqui na fala do Guilherme? Sim, o Adir, nós vamos fazer um combinado aqui com a doutora Fabiana. As considerações finais, ela vai fazer aqui, tomar nota, a exemplo das perguntas que vier da plateia, ela responde no final, que aí ela já responde e faz a consideração final para a gente encerrar o debate. Com a palavra, então, Adir Assis Júnior. Engraçado, porque eu sou conhecido como Adir Assunção. Aí você pulou... Mas, olha só, Fabiana, eu acho... Primeiro que... São muitas coisas que eu gostaria de conversar com você a partir do que você disse. E, quando o Guilherme fala essas coisas, também me dá outras vontades. Então, eu vou tentar fazer uma síntese e que eu gostaria que você levasse isso para a Ancine como uma contribuição nossa. Quando nós provocamos a Assembleia Legislativa para que eu fizesse uma audiência pública sobre o que a Ancine para nós tinha feito, porque era uma coisa que realmente não havia, não houve diálogo nenhum. Então, nenhum e depois eu posso falar sobre a ata da 41ª reunião, foi publicada hoje, ontem. Se a gente estuda a 41ª, a 42ª, a 43ª, nós vamos ver que essas decisões, o debate sobre elas não está escrito na... Ele não está escrito, como está escrito o debate sobre outras questões. Então, é uma coisa que faz a gente perceber, perguntar, por que, que sociedade civil é essa que está representando? Ela está ali só para assinar? Ela foi constrangida a assinar? Então, isso é uma coisa, isso é uma coisa que nos... deixa perplexos. Porque, se houvesse o embate, se a gente soubesse, houve uma argumentação, alguém argumentou contra? ou essa... decidiu-se e assinou? Então, isso não é transparência. Não é transparência. Então, a justificativa que você deu me parece uma justificativa que não deveria ser usada, porque foi digital, não digitou, então, não é isso. Nós vimos que, politicamente, elas foram escolhidas dessa forma. Então, quando a gente fez essa demanda, a gente também fez uma demanda do ponto de vista político. E, quando você vem e fala que você vai fazer uma resposta técnica, é superlegal, porque aí a gente vai entender um pouco mais, é carinhoso isso que eu estou te dizendo, mas não responde ao input que a gente fez. Nós sabemos que 800 milhões, 780 milhões, que precisam ser gastos nesse exercício e que eles estão sendo dirigidos para um determinado nicho. E, para fazer essa direção, o que acontece? Está se mexendo em uma legislação que nós levamos 12, 14 anos para construir. Não é uma legislação que foi feita ontem, anteontem, não. A construção dessa legislação, do fundo setorial do audiovisual, da forma como pode ser usado o recurso, ela foi fruto de muito debate, ela foi de muita briga e foi muito estudo. Inclusive, eu até acredito, boa parte da dificuldade burocrática que nós temos com a Cine está pelos entraves que foram criados para que esse fundo não fosse usado dessa forma, que ele não fosse usado direcionalmente. É isso, é isso, é isso. Não, desculpa, é porque a Luana está falando para ficar calmo. Mas é porque é absurdo, é absurdo, assim, a agência, ao nós colocarmos essa questão, pedir que você venha aqui, com a sua delicadeza, nos explicar coisas que não é verdade, que não é real. É por isso, não é real. Então, nós estamos mexendo em uma legislação que foi construída a duras penas para atender o nicho, um pequeno nicho. Então, vamos gastar 800 milhões agora, quer dizer, o MINK usou 80 milhões para fazer o edital da SAP sem poder usar esse dinheiro. Ele não poderia usar o dinheiro do fundo para fazer, se ele não fizesse o convênio. Cadê o convênio? Onde está o convênio disso? A gente precisa ter o... Desculpa, eu estou emocionado porque eu acho que é uma oportunidade que nós temos de mudar a conversa, sabe, Fabiana? Entendi. E eu acho muito bacana que hajam técnicos como você, eu acompanho a sua carreira, eu conheço outros técnicos dentro da Ancine, que eu tenho admiração por vocês, de verdade. Eu nunca... Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro à sabedoria de você, de quem está lá, mas eu não posso concordar que você fale que o que o novo presidente da Ancine está fazendo é uma continuidade da presidência anterior. Infelizmente, não. Nós sabemos que é uma ruptura clara, objetiva, para atender o nicho. Então, tá, então, é só isso. Eu teria muitas outras coisas para te dizer, mas isso me deixou assim, isso pegou no meu calo. Desculpa, eu não quero fazer isso com uma forma agressiva. É uma coisa carinhosa de quem está acompanhando o processo desse, o que está acontecendo em Minas Gerais. E a gente não gostaria que isso houvesse retrocesso. Muito obrigado, Adir, de Assunção. Posso falar rapidinho? Eu passo a palavra aqui também para as considerações finais da Luana Meguasso. O Adir e o Guilherme já trouxeram aí, já esquentaram o debate. Eu quero só trazer duas questões bem pontuais. Uma sobre, ainda sobre a questão comercial das obras e apostar em orçamentos maiores e mais potentes. se existe na Ancine algum estudo, de fato, dizendo que orçamentos maiores trazem maior bilheteria. Porque eu acho que, em pouquíssimos casos, o Guilherme Fiuza citou a camisa listrada, que realmente é um sucesso, a gente admira demais a trajetória deles. E precisou sair daqui para ir para o Rio. Precisou sair daqui para ir para o Rio. Mas eu acho que são casos muito raros de a gente conseguir fazer esse relacionamento direto entre o valor da obra, o orçamento da obra e a bilheteria. E, por último, a gente está num problema com essa questão desse cronograma que não está claro e desses critérios que estão vindo pingando para a gente, que a gente tem um edital que se encerra semana que vem. E eu não sei. Eu tenho quatro projetos e eu não sei o que eu faço com eles. Eu não sei se eu vou no seletivo, se eu tento no automático, porque eu não sei o critério. Se eu soubesse o critério, eu ia falar esse cabe aqui, esse cabe ali. Eu não sei ainda, eu já mudei de ideia mil vezes e eu acho que é muito resultado de uma falta de clareza, disso ter sido soltado junto, de ter sido trazido para a gente essas informações mais completas. Então, só para você levar isso lá e, no mais, também, junto aqui o Coro Aladir, que eu admiro muito sua trajetória lá dentro, já, inclusive, me recebeu, já me salvou algumas vezes, tecnicamente, de questões... A gente admira muito o trabalho de vocês, mas a gente quer questionar mesmo uma escolha política da nova gestão. Obrigado, Luana. Consulto-se mais. alguns dos nossos convidados desejam fazer as considerações finais. Ok? Então, podemos passar aqui para a Fabiana. Bom, Fabiana, antes de você responder as indagações aí do Adir, da Luana, e também tivemos aqui também a participação do Guilherme Fioza. Nós estamos aqui com duas proposições para darmos sequência a esse trabalho, porque nós temos por hábito aqui e até mesmo por missão dentro desta comissão na nossa presidência de dar sequência aos trabalhos, porque nós não estamos aqui simplesmente para fazer um ato e não se preocupar com o desdobramento deste ato. Então, nós queremos fazer com que este ato que está acontecendo através dessa comissão da cultura da Assembleia de Minas Gerais possa ter um desdobramento juntamente com toda a classe, juntamente com a CINE, para que, de uma forma conjunta, nós possamos ter uma resposta não só para os convidados que aqui estão, para a plateia que fez questão de estarem conosco o tempo todo, mas, enfim, para todos aqueles que atuam no setor, nas mais diferentes regiões e municípios do Estado de Minas Gerais. Então, nós preparamos dois requerimentos, Fabiana, que nós estaremos apreciando na próxima reunião desta comissão, seja na próxima quarta-feira da semana que vem, visto que não temos aqui coro suficiente de deputados para votarem. O primeiro deles deles é no seguinte teor, que seja encaminhado pedido de providência ao Ministério da Cultura, à Agência Nacional de Cinema, a CINE, e ao Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, para que amplie o teto do Estado de Minas Gerais no edital de arranjos produtivos do referido fundo, de modo a integrar o planejamento dos investimentos do Estado e dos municípios para a continuidade e ampliação das políticas de audiovisual de Minas Gerais. Esse é um. E o outro, diz respeito da questão da representatividade, nós queremos deixar registrado através de um requerimento aqui a ser aprovado por esta Casa, pleiteando aí realmente essa participação de Minas Gerais na representação também da ANSINE. Que seja encaminhado o pedido de providência ao Ministério da Cultura para que analise a viabilidade e incluir representante de Minas Gerais no Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual e no Conselho Superior do Cinema. Então, esses dois requerimentos, nós estaremos votando na próxima reunião e encaminhando também o que não impede também que o sindicato, os representantes aqui, a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Cultura possam encaminhar esse pleito para reforçar a defesa da Fabiana lá em prol de Minas Gerais. E também quero deixar aqui um comunicado que as notas taquigráficas desta nossa audiência estarão também disponíveis, bastando solicitar a comissão ou fazer uma solicitação à Assembleia para que elas possam ser disponibilizadas. Então, passo agora, sim, a palavra à Fabiana Machado para as suas considerações finais. Bom, embora exista esse temor de que a estratégia esteja sendo para favorecer as grandes empresas, em nenhum momento isso foi colocado como uma diretriz do comitê gestor. O comitê gestor não colocou vamos fazer uma política para privilegiar as grandes empresas. Não, isso nunca foi colocado como uma estratégia. Então, eu acredito que talvez isso que o Luano colocou, que os editais estão sendo publicados de maneira picada, as decisões foram sendo tomadas pontualmente sem ter uma grande consolidação, isso seja um grande motivo de que exista essa ansiedade. Então, o que eu posso fazer é consolidar todas essas coisas que vocês disseram, vai haver uma reunião preparatória do comitê gestor na semana que vem e a gente vai apresentar essas demandas, esses temores e ver o que que é possível fazer em termos de melhorar a comunicação para que vocês entendam dentro da estratégia de todos os editais para qual edital, para qual direcionamento está sendo dado para cada edital, para que vocês entendam, então, aonde atuar. Em relação ao público por cópia, enfim, quando a gente faz o público de cada obra em relação ao público do ano ou ao público dos últimos, dos três anos que circunscrevem aquele lançamento, isso está sendo ponderado, às vezes, só num ano não é suficiente, tem que, aí são questões estatísticas. De fato, a maioria fica lá embaixo, mas exatamente porque a maioria fica lá embaixo, vai haver um método de distribuição para que essas pequenas diferenças aqui embaixo sejam consideradas dentro de uma pontuação. Então, uma coisa, e isso é muito estudo, o pessoal está, de fato, se debruçando sobre isso, porque uma coisa é o critério, então, vamos utilizar como critério o market share de cada obra dentro do market share dentro da bilheteria nacional. Outra coisa é que, como essa média do market share de todas as obras de uma produtora vai ser pontuado dentro de uma grade de 1 a 10. Então, essa pontuação é que a gente entende que ela tem que ser expandida e um dos motivos da pontuação ser transferida de 1 para 5 para 1 para 10 foi exatamente poder ter uma granularidade maior para poder pegar esse bolo que está aqui embaixo e puxar e distribuir de uma maneira mais interessante do ponto de vista da pontuação do projeto. Em relação à cota de TV pública, foi uma questão que foi colocada pela própria comissão executiva da EBC com alguns gestores de que, de fato, não fazia sentido pegar 10% dos recursos e apostar em um único Estado, considerando a realidade. vou levar a demanda de que vocês, a insatisfação e tudo, e vamos ver o que o comitê vai realizar, vai decidir em relação a isso. Em relação às atas, a 41ª ata não tinha sido publicada por uma divergência interna ali na questão da assinatura. Então, não é que a Ancine está omitindo informação, a Ancine está querendo esconder o que foi decidido. Não foi isso, foi um problema de questão de assinatura. De fato, as atas, a partir da 42ª, houve um direcionamento para que elas fossem mais objetivas e não entrassem tanto no mérito da discussão interna, quem falou isso, quem falou assim. A gente está registrando os votos contra, então, as abstinências e as abstenções e os votos contra estão sendo registrados e o motivo da abstenção e do voto contra está sendo registrado. Mas, de fato, acho que um pleito justo da sociedade seria como que fosse uma reunião ampla como é. É isso, transmitida, mas isso é um caminho a ser construído. As próprias reuniões deliberativas da diretoria da ANSINE, agora elas estão abertas aos servidores participarem. Então, ela está se construindo um caminho para que exista, de fato, uma transparência, mas é uma coisa que vai sendo galgada e acho importante que vocês coloquem isso. Eu falo até como servidora, muito mais do que como representante aqui dessa gestão atual do Christian, mas, como servidora, acho importante que essas questões sejam, de fato, colocadas e exigidas. Em termos de ruptura da gestão anterior da Débora para do Christian, isso, de fato, eu acho que eu preferia que eles dissessem, eu não me sinto confortável de falar pelo Christian ou pela Débora, esse julgamento da ruptura do ponto de vista das diretrizes que estavam sendo feitas, do que tem que ser alterado, isso aqui, a gente internamente entende que não houve uma grande ruptura, talvez haja em relação à gestão anterior, mas, em termos de direcionamento, de privilegiar o automatismo, de privilegiar a revisão das normativas internas para que fiquem menos burocráticas, e isso se mantém. É um problema, realmente, uma gestão nova tem um tempo para dar um resultado, e, às vezes, a cobrança vem um pouco antes desse tempo, então, a equipe foi deslocada para trabalhar nesses novos editrais, fazer simulação de dados, pensar em regras e tudo, e, de fato, nesse contexto, o PRODAV3 acabou atrasando, mas já está sendo feita uma... PRODAV3 é o de núcleos criativos, está sendo feita uma espécie de força-tarefa interna para que o resultado saia logo e para que o passivo também dos fluxos contínuos que estavam, que foram agora fechados, a versão antiga, sejam publicados os resultados o mais rápido possível. Em relação à SAVE e realizar os recursos, eu confesso que eu não tenho conhecimento jurídico para isso. Em termos da lei do fundo setorial, o fundo setorial prevê a ANSINE como secretaria executiva do fundo, mas nada impede que a ANSINE estabeleça parcerias, como tem com a ABC, com os arranjos regionais, com a SAVE. O que acontece é o seguinte, eles executam um processo seletivo, mas todo o processo de contratação, a gestão, o acompanhamento dos contratos todos, ele é ANSINE. Então, na verdade, é uma parceria para a execução. Então, seria necessário realmente consultar ali o corpo da procuradoria e entender se houve convênio, se não houve realmente essa parte. Eu me comprometo a responder do ponto de vista jurídico, consultando os meus colegas, qual foi a solução que foi trabalhada para que isso acontecesse. Mas isso, essas ações da SAVE, elas já vêm de longa data. É claro, é evidente para todo mundo que agora o volume de recursos aportados pela SAVE, geridos pela SAVE, nem geridos, selecionados pelos editais da SAVE, é um pouco maior do que o que vinha sendo executado anteriormente, mas a ANSINE e o Comitê Gestor não vêem legalidade nisso. Do ponto de vista do cronograma, de mostrar uma estratégia ampla de todos, de fato, é uma questão que a gente pretende sanar agora com a aprovação do Plano Anual de Investimentos e aí entender, então, dentro do universo, esse ano foram aprovados 600 milhões para investimento, então, a gente vai entender como vai ser essa distribuição desses 600 milhões aí, nas diversas ações, tanto da ANSINE quanto da SAVE, e, então, poder traçar esse horizonte estratégico de uma maneira mais clara. Enfim, e, de todo, eu queria dizer, pessoalmente, eu acho muito importante a participação de todo mundo, vou, aí, como compromisso pessoal, minha, até como conterrânea, de consolidar tudo o que foi dito aqui, levar para o secretário de política de financiamento para que ele leve ao Christian, para que leve ao comitê gestor, é um resumo dessas demandas. Algumas questões, eu vejo que elas passam, de fato, muito mais pela comunicação do que pela estratégia, então, às vezes, a comunicação falha e cria margem para conclusões que não são exatamente o objetivo, que divergem do objetivo, mas eu espero ter conseguido responder, se não politicamente, porque, de fato, o meu papel, embora eu esteja agora como substituta de secretário, tenha um viés político, mas eu tenho um caminho técnico de preservar também a opinião dos servidores, o entendimento do que a gente entende como uma política de Estado, para além de cada um dos governos, a gente entende que a gente tem que manter e construir um mancine que sobreviva diversos governos e que tenha uma estratégia de desenvolvimento do setor que seja positiva, independente dos ventos, mas queria deixar claro que não há, embora vocês tenham bastido nessa tecla de que a política é de concentração em nenhum momento, de todas as reuniões do comitê gestor que eu presenciei, e presenciei de todas em que ocorreram essas decisões, houve uma diretriz deliberada de, ah, vamos concentrar. Então, acho que, estando a ata publicada, a ata que vai dar os pesos dos critérios do fluxo contínuo, o edital ainda não foi publicado, acho que ainda há margem, sim, para manifestar ação e revisão desses critérios. Muito bem, Fabiana. Queremos agradecer aqui também o Rubem Reis, da cidade de Uberlândia, que foi vice-presidente do CONSEC, também tem atuado muito pela cultura de Minas Gerais, está lá nos assistindo, parabenizando a todos pela audiência. Mais uma vez, mandar um abraço a Daniela, ao Cláudio, que estão lá em Araçuaí, Vale de Quetionha, acompanhando essa gestão, gostaria, essa sessão, gostariam muito de estarem aqui, porém, estão nessa missão lá no Vale de Quetionha. Enfim, nós vamos chegando aí ao final desta audiência pública, e eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer a todos os convidados, a todos os representantes desse segmento tão importante do audiovisual de Minas Gerais, que tem construído uma história muito bacana, elevando aí o nome de Minas Gerais ao patamar, a nível nacional e internacional, a todos vocês, nosso muito obrigado, contem sempre com essa comissão, contem sempre com a Assembleia Legislativa. E a Fabiana, quero aqui também, em nome da Assembleia Legislativa, fazer um agradecimento muito especial pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelas suas dicas, pelas suas informações, e dizer, Fabiana, que o que eu percebo aqui, com todos esses representantes aqui, que representam aqui milhares de mineiros desse setor, que eles não têm, e nós também, não temos nada contra São Paulo, não temos nada contra o Rio de Janeiro, pelo contrário, nós gostamos muito de São Paulo, nós gostamos muito do Rio de Janeiro, mas o que nós queremos é que Minas Gerais, que nós mineiros, tenhamos um olhar especial também, por parte do governo federal, por parte do Ministério da Cultura, por parte da ANSIM. Nós queremos ter esse olhar também especial, esse carinho especial, esse cuidado especial, para que tudo aquilo que está sendo construído aqui nesse setor de audiovisual possa continuar crescendo, crescendo de forma qualitativa, de forma que possa orgulhar não só os mineiros, mas o Brasil. E queremos ter você como uma advogada, como uma representante nossa, lá na ANSIM, para que você, como boa mineira que é, sem colocar em dificuldade entre os colegas lá, mas que você possa ser realmente uma embaixadora de Minas Gerais, na ANSIM, e, sobretudo, defendendo os interesses desse setor do audiovisual. Então, a você, o nosso muito obrigado. Leva aí o nosso abraço ao presidente, o Christian de Castro. Diga a ele também que estamos aguardando aqui uma visita dele à Minas Gerais. Muito obrigado. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e convoca os membros desta comissão para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata. a presidência